Fala, amigos do To Canada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do To Canada Podcast. Hoje vamos fazer uma batalha de cidades. Para quem nunca viu, eu tenho uma playlist aqui no canal com as principais batalhas. Esse é um quadro que criamos lá no começo do canal. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre Edmonton, como é morar lá, a diferença entre Calgary, o clima. Será que é o mesmo? Tem mais oportunidades por ser a capital? Bora fazer uma disputa Calgary Flames vs Euler, Xande? Quem que é melhor? Gente, o intuito desse vídeo é divertir, é informar, é entreter, né? Meus convidados de hoje são o casal Start Canada, a Beatriz e o Rodolfo, que são influenciadores importantes ali na cidade e região. fazem um conteúdo super interessante, informativo, divertido sobre o Canadá. Um casal simpático que sempre está animado em mostrar o Canadá de forma muito legal e que nós gostamos de seguir, hein? Bem-vindos, Bia e Rodolfo. E eu acho, já para começar, fazer uma pergunta. Qual que é a melhor cidade, Edmonton ou Calgary, hein? Quem gosta de rock tem que ir para Edmonton, porque aqui está ruim o negócio. Bom, obrigada pelo convite a princípio, né? A gente está muito feliz aqui de estar participando de um negócio que a gente escuta toda semana. Saiu o episódio novo, a gente está assistindo. Então, a gente está feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. Bem-vindos. Mas, respondendo aí, Edmonton ou Calgary, começa aí. Tem um lugarzinho no nosso coração. A gente é suspeito para falar. Deve ter um viés, né? Viesado com certeza. Bora lá, Xande. E aí, tudo bem, cara? Como é que você está? Bem, e você? Você já foi lá para Edmonton? O que você achou? Eu vou direto para lá, cara. Porque a empresa tem escritório lá. Eu gosto demais. Eu falo que parece uma São Paulo que deu certo. Mas você sente uma diferença entre Calgary lá? Eu sinto. Eu sinto. Eu acho que, vamos dizer assim, as ruas de Calgary parecem ser um pouco mais largas. Cabe mais carros. Acho que Edmonton parece ser um pouco menor. Pelo menos no centro, onde eu mais vou. Bacana. E mais frio lá? Cara, para mim é igual. Não tem muita diferença. Vamos discutir mais sobre isso. Bora falar sobre os patrocinadores aí. Primeiro, vamos lá. A famosa Oakberry, a maior açaiteiria do mundo. A gente ainda não tem Edmonton, mas quem sabe está chegando. Tem que chegar. Que a gente tem duas unidades. Agora em janeiro vai abrir mais uma unidade da Oakberry. E eu acho que a melhor de todas é ali na 17, né? Com certeza. A localização ali é top. É maravilhoso de brasileiros, dono brasileiro, funcionários brasileiros, toppings ilimitados. Então, se estiver aqui em Calgary, é só passar lá. Falar que veio pelo Tio Kena que você ganhou desconto, hein? Ah, será? Vamos cobrar você, hein, Xande? Vamos cobrar, vamos cobrar. Vai lá, eu vim pelo Tio Kena e a gente consegue desconto. A loja ali está muito bem localizada. Virou o point dos brasileiros ali na 17. Do lado ali da Best Buy, do lado do Rank, várias coisas legais ali no pedaço. Então, vão lá conhecer, tem um espaço bem bacana. Açaí top demais, tem toppings ilimitados. Eu fiz um lá um esses dias, só que exagerei. Eu pedi para pôr tanta coisa que eu não achava o açaí, cara. E eles põem. Então, tem a moderação. Pede para pôr, mas... Já, já está chegando o café. Café com emoção de açaí. Bora falar do outro patrocinador. Olha só, pessoal. Red Ribbon Realty. Com muito orgulho, gente. Agora nós falamos da Red Ribbon Realty. Vocês conhecem a Tarim Peçanha Realty. Agora eles fizeram um rebranding. Mudaram a marca para essa marca lindona aqui do laço vermelho, né? A empresa continua com a carinha da Tarim, do Matheus. Mas agora é uma umbrella com diversos serviços atrelados a elas. De empresas parceiras que já estão aqui no mercado de Alberta, que todo mundo já conhece. Rostos conhecidos, pessoas muito competentes. Então, não somente agora no trabalho de real estate. Eles vão conseguir auxiliar o imigrante desde o Brasil com o serviço de housing, a procura da casa para o aluguel. Depois vão também poder trabalhar aqui com o serviço de arquitetura, de design, de reforma, de fotografia, de broker para que você conseguiu crédito para você comprar a tua casa. Então, eles vão conseguir acompanhar durante toda a jornada do imigrante a você realizar o seu sonho. E a gente está muito feliz. Esse até é um dos motivos do Rodolfo e da Bia estarem aqui. Eles vieram a convite para participar do evento de lançamento, que foi um espetáculo, um show. Gente, a gente está muito feliz. Então, vocês já sabem que essa marca aqui é um novo branding da Tarim, Peçanha Realty. E vocês podem contar com ela. E vocês vão achar profissionais extremamente qualificados, de confiança, que a gente gosta, que a gente tem amizade, que a gente tem relacionamento. Então, vou deixar aqui embaixo o contato para vocês que estão procurando casas em Alberta, estão procurando um housing, uma empresa competente. E aí, manda uma DM ali, manda uma mensagenzinha aqui, eles vão te explicar melhor, vocês vão entendendo. Ao longo do tempo, eu vou trazer mais conteúdos, eu vou explicar cada um dos serviços, vou fazer vídeo com essa turma toda. Mas a gente está muito, muito feliz e muito honrado de poder trazer isso e contar essa novidade aí para vocês. Bora lá para o papo, então? Gente, antes da gente entrar nessa disputa acirradíssima entre Edmonton e Calgary, fale um pouquinho de vocês, da onde vocês são no Brasil, o que trouxe vocês para o Canadá, o background de vocês. Certo. Da onde eu sou é um pouco mais complicado, mas vamos lá. Meus pais são maranhenses, são do interior do Maranhão, mas eu nasci em Manaus. Meu pai se mudou muito a trabalho. Ele não era militar, né? Antes que alguém pergunte. Não, ele era gerente comercial. E daí eu morei em... Nasci em Manaus, morei em Belém, morei em Recife, morei em Fortaleza. Depois, quando eu conheci a Bia, a gente morou em Natal, morei em Imperatriz. Então, eu tenho uma história aí de rodada no Brasil. Me considero meio maranhense, meio cearense, por as minhas raízes maranhenses. E por ter passado a maior parte da minha vida em Fortaleza. Foi a cidade que eu mais vivi, foi quando eu conheci a Bia. É, eu sou fortalezense. Sou de Fortaleza mesmo. Minha mãe é paulista. Jovem, foi pra Fortaleza a férias. Conheceu o meu pai, se apaixonou pelo cearense e ficou. E aí, então, eu nasci lá, morei lá a minha vida inteira. E sempre indo pra São Paulo, por causa da minha família e tal. Mas eu sou de Fortaleza. E aí, o Rodolfo chegou lá com uns 11 anos, mais ou menos. A gente se conheceu ali nos... A gente tinha uns 23, quando a gente se conheceu. E desde o primeiro encontro, a gente tá junto, né? É, a nossa história em relação ao Canadá, já fazendo a conexão. É a minha história e a história da Bia, de amor, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente se conheceu, a gente se conheceu através de amigos em comum. E a gente foi batendo aquele papo. E no nosso primeiro date, foi um assunto que surgiu. Ela era professora de inglês na época. E eu perguntei pra ela se ela já tinha morado fora. Ela falou, ah, já morei nos Estados Unidos e tal. Eu falei, nossa, eu tenho um sonho. Não de morar nos Estados Unidos, mas eu tenho um sonho de morar fora, que é no Canadá. Ela falou, cara, esse é o meu mesmo sonho. Então, assim, disso a gente começou a namorar em uma semana. Do que a gente se conheceu, até isso. É, a conexão foi muito grande, né? Quando a gente, pô, eu encontrei uma pessoa que tem o mesmo sonho que eu. E aí, obviamente, outras coisas batiam também. E tem um parênteses interessante, que a Bia tava pra se mudar pra São Paulo, quando eu conheci ela. Tipo, ela ia se mudar no final de semana. Ia fazer MBA. Só que acabou que a turma dela não fechou e ela acabou não indo. Então, se ela tivesse ido pra São Paulo, a gente não estaria junto. E não estaria aqui no Canadá, talvez. Ou tivéssemos separados, né? Caramba, que legal. E o que você tinha ido fazer nos Estados Unidos? Eu fiz high school. Eu fui com 15, fiz 16 lá. Então, eu morei um ano no interior de Indiana. Uma cidadezinha de 40 mil habitantes. Mas que foi, assim... Hoje em dia, não. Mas na época, foi o melhor ano da minha vida, né? A pessoa com 16 anos vai morar sozinha nos Estados Unidos. Sem a família, foi o ano que eu cresci, né? Tinha algum imigrante lá? Cara, tinha. Coincidentemente, na cidade que eu tinha, era a sede de uma empresa muito grande, que faz motor de caminhão. Que tinha sede no Brasil também. Então, tinha alguns brasileiros lá. Então, eu acabei conhecendo alguns brasileiros. Por incrível que pareça, numa cidade de 40 mil habitantes. Mas, assim, no dia a dia, na escola, não tem, né? Na minha escola, tinha eu e mais um intercambista da Alemanha e o resto era americano. Teve que aprender inglês mesmo. É, eu já falava, porque o meu pai, desde criança, me colocou na escola. Coisa boa. Então, eu aprendi... Comecei inglês com seis anos. Me formei. Fiz sete anos e meio de aula. Quando me formei, em julho e em agosto, fiz intercâmbio. Então, deu certinho. Então, eu já cheguei lá sabendo bem. Mas, assim, a fluência, obviamente... Deu pra usar o inglês que aprendi. Deu, deu. Mas a fluência só chega lá, né? Então, tanto... E como eu fui jovem, né? Isso também ajudou bastante no sotaque. Então, eu tenho um inglês, assim, com sotaque ajudou bastante por ter morado nos Estados Unidos. Mas eu já sabia falar antes. Bacana. Ter morado, mas numa circunstância de intercâmbio. Sim. Longe de brasileiro, não utilizando português, né? Porque, tipo, morar por morar não aprende nada. Não, e morando dentro da casa de uma família americana. Então, inserida na cultura americana. Você tem que desenvolver, né? Porque quantos casos de pessoas que estão aqui há muito tempo... Eu tô aqui há cinco anos, meu inglês não tá super fluente. Eu só falo no flow, assim, tal, mas... Se comunica, é importante. É, vai. Mas tá longe de estar do jeito que eu gostaria, né? Que eu sonhava em estar. Por quê? Por causa da minha realidade. Eu não tô tão conectado. Eu trabalhei ali os três anos na Home Depot. Falava inglês, né? Agora que eu tô empreendendo... Poxa, é português o tempo todo. É um Brasil de pônei. É um Brasil de pônei. É verdade. Eu coloquei muita gente lá. A gente falava português na Home Depot também. É, então... Esse é o lance. Então, se atente a esse fato. Você vai vir pra fora do país pra aprender o idioma. Se você ali não... Se fechar no mundinho do inglês ali, você vive o Brasil fora de casa. É verdade. Exatamente. Mas e por quê, Canadá? Vamos dizer assim, você foi picada pelos Estados Unidos. E por que não, Flo, eu quero voltar pros Estados Unidos e eu, Canadá? Ah, tipo, é difícil imigrar... Bem mais difícil imigrar pros Estados Unidos do que pro Canadá, obviamente. E... Não sei. Também como o Rodolfo também tinha muito essa vontade do Canadá específico. Então, a gente meio que juntou as duas vontades aí e fez isso o plano, né? O Rodolfo já tinha vindo pra cá? Não. Não tinha vindo. E também nunca tinha ido pros Estados Unidos. Nunca foi nos Estados Unidos. Não. Mas a gente sempre se conectou muito com a cultura norte-americana, assim. A gente gosta bastante. A gente gosta de esporte. A gente gosta dos esportes americanos, de música e tal. Então, isso, né? Nas nossas vidas separadas. Depois que eu morei nos Estados Unidos aí, eu não queria outra vida. Voltei pro Brasil arrastada, literalmente, uma espécie pra me buscar. Vim chorando o voo inteiro dos Estados Unidos pro Brasil. Chegando lá, você fala, ah, tá bom, vai. Dá pra... O Brasil... Depois que você vive lá e volta, você fala, ah, o Brasil é bom. Dá pra viver aqui, mas não é isso que eu quero pra minha vida no futuro, né? Então, eu fiz faculdade no Brasil, fiz pós-graduação e tal. E aí, logo depois da... Quando tava na fase da pós-graduação, conheci o Rodolfo. E aí, o sonho... A chama do... A chama da paixão trouxe a gente pro Canadá. Mas, da onde que veio essa ideia? Na tua cabeça, então? Cara, eu não sei. Eu acho que... Os Estados Unidos nunca foi uma opção pra mim, assim. Eu nunca pensei nisso. Sabendo da dificuldade que é pra emigrar pra lá. E eu acho que desde cedo... Como eu jogava basquete, né? Então, tipo, eu tinha muito essa conexão com a cultura norte-americana no geral. E eu acompanhava muitas coisas de forma. Muito, muito. Eu também estudei inglês desde criança, né? Comecei a estudar inglês quando eu tinha 10 anos de idade. Tive esse privilégio aí também, dado pelos meus pais. Então, eu pesquisava tudo. Eu olhava tudo. Sempre via o Canadá. Sempre via as montanhas. Então, era uma coisa que brilhava nos meus olhos. Eu sei que o pessoal aqui tem essa cultura mais do... Vem, chega aqui. É mais receptivo. É mais friendly do que é uma situação lá nos Estados Unidos. E inúmeras maneiras de emigrar pra aqui pro Canadá, né? Gente que vem via College, via Express Century e tal. Então, acho que veio de eu saber que aqui tinha uma conexão com as coisas que eu sempre gostei. E a possibilidade de eu conseguir emigrar pra cá. E como que foi a escolha da cidade e o projeto de imigração via estudo? Como é que foi? A culpa foi sua, viu? É? É, mais ou menos. É, vamos começar. Cara, o processo... A história é grande. Porque, assim, a nossa primeira... Vocês estão aqui há dois anos, né? Há dois anos. Há dois anos e agora em janeiro vai ter dois anos. Isso. A gente, como acho que a maioria dos brasileiros viu aquelas palestras gratuitas de como emigrar pro Canadá. Canadá quer brasileiros e a gente foi lá, né? Tipo, vamos lá ver o que aqui tem. E essa era uma palestra muito voltada pro Quebec. Era uma empresa que vendia o Quebec. Vendia o Quebec, é. E a gente se encantou com aquilo. Poxa, o Quebec, o Quebec e tal. Daí a gente, logo na semana seguinte, começou a estudar francês. A gente fez um ano de francês lá. Eu cheguei a fazer dois anos ainda. A Bia chegou e... Ela continuou fazendo. E a gente já tinha o inglês e a gente começou a agregar o francês e tal. Começou a pesquisar, mas aí a gente falou, pô, a gente fala inglês. Qual o sentido? Por que a gente vai aprender uma nova língua pra ir pro Quebec pra ficar lá, passar perrengue, trabalhando e tudo? Começar do zero, do zerão, zerão? Não, vamos ver outra opção. E aí, nessa época, né? Nosso plano Canadá durou seis anos, né? Até a gente realmente pisar aqui. Quando a gente se conheceu, que a gente já falava sobre isso, até pisar aqui. Então, durante esses seis anos, muita coisa mudou, né? Então, e é aquela coisa, aquele verme o dia inteiro, vendo coisas na internet, vendo stories, vendo vídeo, até de madrugada. E aí, teve um dia que eu literalmente acordei, cutuquei ele assim, a gente vai pra Otávio agora, viu? Porque... Isso é comunicado. É, porque eu vi lá que era, tipo, eu tinha saído lá, que era uma das cidades com maior custo de vida e, tipo, melhor... Enfim, era a melhor cidade do mundo, basicamente, pela notícia que eu vi. E aí, eu falei, é, a gente tá aprendendo francês, acho que é um bom local, porque é do lado ali do Quebec, a gente não vai perder o francês que a gente já tem. E tá aqui a notícia dizendo, olha, nossa, que lugar bom, maravilhoso. Beleza, vamos pra Otávio. Até um dia que a gente assistiu a live, a Batalha de Cidades de Otávio, Jura, Calgary e você e Lúcia. Não foi combinado. Não foi. A gente lembra, eu lembro desse dia, claramente, a gente na cama, assim, assistindo esse vídeo, que foi uma coisa que foi definitiva pra gente. Calgary versus... Versus Otávio, que era você e a Lúcia. Vocês estavam fazendo essa Batalha de Cidades aí, e aí foi nesse dia que a gente falou assim, ah, quer saber? Vamos pra Calgary. Porque, enfim, antes, agora já não tanto. Vamos falar sobre isso também. Você vê o peso, cara, de um conteúdo. Por isso que a gente faz com muita responsabilidade, pensando o que tá falando, não fica falando groselha aqui. A gente fala com o coração, fala pensando, mas a gente fala com essa consciência de saber o impacto que isso causa na vida das pessoas. Tudo que é devido às ressalvas, né? Sempre tem que ter esse cuidado. E o pessoal sempre pesquisar também, porque ela pesquisou Otávio, provavelmente vai falar que pesquisou Calgary e outras cidades, então pesquise também. E não venha só por causa do meu filho. Por favor. Não vou pagar teus boletos aqui. Fica tranquilo. Mas aí, você falando, né? Ah, em Alberta tem o maior salário mínimo na época, né? Tinha o maior salário mínimo, tem o menor imposto, qualidade de vida, mais barato pra quem tá chegando. A gente tá imigrando agora, estamos chegando. Não temos nada. Vamos pro lugar que vai ser mais fácil pra gente financeiramente, né? E, na época, nada se falava sobre Edmonton. A gente nunca nem tinha ouvido falar. Calgary já tinha ouvido falar muito por causa da internet, do Instagram, mas Edmonton não, né? Então, quando a gente viu aquilo, nossa cabeça era Calgary. Mas vocês iam vir como? Vocês falaram, vão vir por estudo? Eu vou tentar PR? Então, desde o começo, o nosso plano era o PR. A gente tinha pontuação boa desde o Brasil, a gente conseguiria vir. Só que houve um coisinho chamado pandemia, né? E no meio do caminho, então, acabou complicando um pouco nossos planos, né? É, a gente, como foram seis anos de plano, a gente foi construindo meio que o nosso perfil nesse tempo, né? Então, eu fui lá, fiz para a graduação, a gente começou a estudar francês, porque a gente, mesmo depois que a gente desistiu do Quebec, a gente sabia que o francês ainda ajudaria. Então, a gente já tinha uma pontuação boa pro Express Entry, só que aí veio a pandemia. Ficaram dois anos, quase dois anos, sem ter nenhum sorteio. E a gente sabia, quando voltava, a nota vai estar lá em cima, a gente não quer mais esperar, eu não aguento mais esperar. A gente estava numa situação no Brasil, assim, onde eu estava extremamente estressada com o meu emprego no Brasil. Eu não queria mais estar lá. E aí, né, apesar de estar estressada com o emprego, foi ele que me fez estar aqui, porque eu fui transferida duas vezes durante a pandemia, e aí, com o dinheiro da transferência... Acho que você não falou o que fazia, né? É, a gente não falou. Eu era gerente de recursos humanos, eu trabalhava na Ambev, né? E aí, eu fui transferida duas vezes, e o dinheiro da transferência foi só entrando pro Plano Canadá. Exato. Olha, que beleza. Então, assim, até isso é uma coisa importante da gente falar, nos nossos últimos dois anos no Brasil, ainda foi longe da nossa família, né? Apesar de ter sido no Nordeste, a gente não foi pra outra região, mas a gente ficou longe da família durante os nossos últimos dois anos, e depois a gente tá dois anos aqui já, que nossos pais não vieram visitar, e nem a gente foi lá. Então, nos últimos quatro anos foi meio longe da família aí. Então, a gente tinha pontuação, só que como esse dinheiro foi entrando e não tava chamando nada, a gente falou, ó, cara, agora a gente tem o dinheiro pra fazer o college, vamos fazer, vamos logo, a gente só quer tá lá. Essa era a verdade. Tipo assim, a gente fica vendo aí, principalmente, a Lúcia tá falando bastante hoje em dia, agora, ah, se você tem a opção de não fazer college, não faça college, faça de outras formas. E a gente realmente tinha outras formas, só que a gente não se arrepende, porque nosso plano deu certo. Eu sou do time que, quanto antes você estiver no Canadá, mais rápido você cresce aqui, evolui, tudo bem, planejado, tudo bem que foi outra circunstância, mas eu vou ficar esperando um negócio, faz que não me chama nunca, sei lá. Ah, eu peguei que logo que tava gigante. A última pontuação, 571. Exato. É muito alto. Aí o cara tem que ter cinco filhos, cinco doutorados, entendeu? Falar seis línguas. E tudo muda muito rápido, né? A gente acabou de ver. A gente tá em dezembro, falaram que em janeiro agora tem que multiplicar, duplicou o tanto de preço que de valor. Então, tudo muda. Então, a gente falou, a gente tem que estar lá. Eu prefiro também. A gente pensou nisso. Aí, como a gente tinha ganhado, eu tinha ganho esse dinheiro, eu falei, ah, a gente tem dinheiro pra pagar o college, vai, é uma torneirinha mesmo, assim, o dinheiro vai embora de uma vez só, mas a gente, estando lá, as coisas acontecem e hoje a gente não se arrepende porque deu certo, né? E aí, apaixonou por Calgary e foi pé de monto. É, então, aí foi bem simples, assim. A gente foi, eu fui lá olhar pra lá, Bow Valley, só que, tipo, eu queria fazer um curso de um ano pela questão do, pela questão financeira mesmo. É, porque a gente não precisava, a gente não precisava da pontuação do college. Exato. Você já tava na beirada, já, pra entrar. A gente queria vir e a gente sabia que em pouco tempo a gente ia aplicar pro PR, que foi o que a gente fez, inclusive. Então, a questão é, quando eu fui aplicar pro college, tava com waiting list, eu não queria, a gente, a gente tava falando, né? A gente não queria esperar nada, então eu não ia aplicar pra esperar, pra ver se eu ia ser chamado, receber alô e tudo. Então, a gente pensou, qual é a próxima cidade grande que tem, ah, tem a capital, né? Edmonton. Então, a gente começou a pesquisar, realmente é difícil a informação sobre Edmonton na época, por isso que até o nosso Instagram existe, que é pra ajudar as pessoas a terem essas informações. Até em inglês era difícil de achar informação, assim, no YouTube e tudo. Era bem difícil, mas a gente falou, cara, nosso objetivo é emigrar, então o college tem um college de um ano lá, tá perto das montanhas, não tão perto como Calgary, que a gente sempre se apaixonou, sempre foi apaixonado pela montanha. Então, Edmonton virou a nossa opção por cima. E qual que foi o college lá? É a Northwest College, é um community college lá. Qual curso? É Administrative Professional, é um business de um ano, basicamente. É o primeiro ano de business. O mesmo que eu fiz aqui. É, você pode fazer depois, tipo, se eu quisesse continuar, tanto que eu vou fazer depois, só que agora eu vou fazer em outra faculdade, vou fazer na Nate, né, a irmã da Seite aqui. E vou fazer o marketing, né, o Business Administration Marketing. Mas daí você aproveita esse um ano, que seria como se fosse o eixo comum ali do business, igual eu fiz, e faz depois o major. Já consigo matar um bom tempo já de curso. Bacana, bacana. E esse college, ele era mais barato do que a Bovali na época? É, a diferença é muito pouco. Entre as quatro, né, Nate e Norquest lá, a Seite e a Bovali aqui, as quatro têm valores bem parecidos. Então, não foi isso que atraiu a gente pra lá, não foi o preço, foi realmente não querer mais esperar. A gente não queria mais esperar mais um segundo e a gente aplicou na Norquest, a gente foi aprovado em, sei lá, em duas semanas, né, porque hoje em dia acho que tá mais demorado. Mas, e aí a gente pensou, né, a gente gostou de Alberta, por tudo que você falou, e Edmonton ainda é Alberta, então a gente vai ter todos os mesmos benefícios que você... É a capital de Alberta. Todos os mesmos benefícios que ele falou que é bom de Alberta, a gente vai ter lá. Então, se a gente não gostar, se não adaptar, depois a gente muda, é um custo de um ano. A gente amou, a gente não quer mudar. O importante é percorrer o PR, né, eu acho que é mais importante. Isso que eu falei, pessoal, de vem logo, tal, espera, isso é muito relativo, tá? Então, depende do seu dinheiro, se você tem a condição. Eu tô falando se você tem as duas opções, vamos por, ah, se eu ficar aqui mais um ano, fazer um MBA e tal, talvez eu tenha ponto pra emigrar, ou eu tenho condições de fazer o college, eu, se eu tiver a condição, eu decolo, vou e tô no pé. Exatamente, é o que a gente pensa. Quanto antes chegar aqui, melhor, porque cada vez eu acho que a disputa vai ser maior pra estar aqui, a gente tá vendo as mudanças aí que vão acontecer a partir de janeiro, dia primeiro, hein, gente? E na época, pra procurar casa, como é que foi, vocês foram pro centro, começaram a olhar? É, sempre foi downtown, porque a gente sabia que Norquest ficava ali bem no centrão de downtown, no centro do centro, então, era, a gente sabia que a gente ia chegar, não ia querer comprar carro logo de cara, ia esperar um tempo, porque college, você não sabe como é super pesado o college pro imigrante, é três vezes mais que você paga no curso normal, né, o PR ou o cidadão. Então, a gente falou, ó, no começo vai ser sem carro mesmo, então vamos ficar num lugar que eu consiga ir a pé ou transporte público, e eu ia a pé pro college, então era dez minutos da minha casa, era muito perto. É, fica ali perto da Roger Arena, né? Pertinho, isso, exatamente, muito perto. Muito legal. Sefa? Não, eu ia perguntar aí, e assim, a procura de casa foi fácil na época? A gente usou serviço de housing também, né, tinha uma empresa que tava acabando de abrir, nós somos o segundo cliente deles, casal de clientes, que hoje são nossos grandes amigos, né, a única empresa grande que tem em Edmonton de housing, e a gente usou o serviço deles, né, agora todo mundo basicamente faz isso, né, porque a gente percebeu que o investimento que a gente faria nisso, a gente já não usou consultoria, a gente fez tudo por conta, né, foram seis anos de planejamento, então basicamente eu sabia o que tava fazendo, não precisava de consultoria, então o dinheiro que a gente não gastou com isso, a gente investiu em housing pra gente já chegar aqui, ter onde morar, não ter essa dor de cabeça, em vez de ficar gastando com Airbnb, hotel e tal, a gente investiu nisso, então a gente já chegou com casa pra morar e foi bem tranquilo, eles, pessoas que já conhecem a cidade também, então ajudaram a gente, ah, aqui é bom, aqui não é bom. Ajuda demais, acelera demais, né? Acelera muito. Ou você paga com dinheiro ou você paga com tempo. Exatamente. Exatamente. A gente escolhe qual que é a moeda que você tem sobrando e vai fundo. Exatamente, e tanto que a gente, em vez de perder tempo procurando casa, eu, no meu primeiro dia, porque a gente chegou meio que ainda na pandemia, a gente teve que fazer uma semaninha ainda de quarentena, literalmente no primeiro dia após quarentena eu tava trabalhando já. Então eu não perdi tempo procurando emprego. Você conseguiu do Brasil alguma entrevista? Basicamente, porque, tipo, esse networking, a gente sempre fala que networking é extremamente importante, então eu já tava fazendo meio que um networking ali do Brasil ainda, aí eu conheci pela internet um amigo, hoje é meu amigo, né, que chegou 15 dias antes de mim, que ele também, por um networking, conseguiu um emprego e aí ele mandou mensagem, é, oi, você já chegou aqui e tal? Falei, ah, eu chego amanhã, a gente tá embarcando hoje à noite. Aí ele, tem um emprego pra você. Você, topa? Tá louco, claro, nem me preciso falar o que é, quero. E aí eu comecei a trabalhar num cafezinho lá dentro do shopping, lá do West Edmonton Mall, e aí, então, depois que eu acabei de cumprir a quarentena, durante a quarentena eles me ligaram, me entrevistaram rapidinho e no primeiro dia após quarentena eu tava trabalhando, colocando dinheiro no bolso. Eu lembro que eu trabalhava nesse café, uma vez até fui lá, eles falaram, passa aqui no café e tal, deixa eu ver a mensagem depois e tal. E o que que o pessoal pode esperar de Edmonton, assim, por cima, se alguém chegar e falar, pô, como que é a vida em Edmonton? A vida em Edmonton, ela é muito parecida com aqui em Calgary, é bastante família, né, você vê famílias grandes com bastante criança, tem a piadinha lá que é Edmonton, né, porque todo mundo, tudo fecha cedo lá, duas horas da manhã você não encontra mais nada aberto, né, mas, cara, a gente ama a cidade lá, a maior parque urbano, a maior área de parque urbano do Canadá é em Edmonton, então, assim, quando a gente tem o verde, é muito linda a cidade, muito parque pra fazer, é o Festival City também, pra quem não conhece, né, então, são muitos festivais gratuitos que tem, com bandas locais, comidinhas locais, então, é uma cidade bem movimentada, tem muita coisa pra fazer, mas com essa vibe mais, um pouco mais de interior, cidade grande com uma vibe de interior, eu diria que é assim. E ela lembra bastante Calgary, né, tipo, tirando Downtown, que realmente Downtown Calgary é mais moderna, é maior e tal, é uma cidade muito parecida, bem espalhada, grande, com bairros residenciais, Downtown ali no meio e tal, é, muito bonita, como o Rodolfo falou, tem muito verde, né, a cidade, ela tem um rio que corta a cidade inteira, de North, South East pra North West, ao contrário, é o North Saskatchewan River, o pessoal desce de bote lá também, desce, desce, e ao redor do parque inteiro, ele tem parques, né, então são 160, 180 quilômetros de trilha ao redor desse rio, que corta a cidade inteira, então basicamente todo mundo tem acesso a esse complexo de parques. Esse rio, se eu não me engano, ele percorre 1.600 quilômetros, ele começa no Saskatchewan Crossing, lá nos Rock Mountains, e ele vai desaguar no Lake Manitoba. Que dá lá na Hudson Bay, lá na frente, é gigante. Que foi a empresa importante pra fundação de Edmonton, né, inclusive. Do Canadá, do Canadá, do Canadá todo. É gigante. E o lance do esporte lá é forte, né, a paixão pelo hóquei. O hóquei é uma paixão da cidade muito grande, porque assim, tem que imaginar que eles são muito orgulhosos de ter, vamos falar assim, o Pelé do Canadá, jogou lá, em todos os títulos que o Wayne Gretzky ganhou, foram pelos Oilers. Ele já jogou, chegou a morar em Los Angeles, em Nova York, mas ele nunca ganhou títulos nessa cidade, então assim, o maior atleta do país ganhou tudo aqui, então pra eles é um orgulho gigantesco dizer que o Wayne Gretzky. Wayne Gretzky. Do esporte, né. Literalmente o Pelé do Canadá. Ele é o maior do hóquei, né. Aqui no Canadá, ele é considerado o maior atleta de todos os tempos do Canadá. Até porque ele jogou hóquei, né, que é a paixão nacional, então ele realmente é o cara aqui. Pode falar, desculpa. Não, tem até uma driveway com o nome dele lá e tudo, estátua em homenagem ao cara, então é... É, é gigante. Que bacana. E a Rogers Arena é maravilhosa. É, lá é o Rogers Place, é lindo, é bem grande, é moderno, né, e recebe muitos shows lá também. Os maiores shows de Alberta acontecem lá. A Bia acabou de ver Jonas Brothers lá, eu assisti o 50 Cent em setembro, teve Avery Lavigne, teve Iron Man, Kiss também já foi lá pra cá. Vai mais pra lá do que pra cá, que a gente não vem. É, porque lá além de caber mais gente, a estrutura melhor, a acústica melhor, né, é pronto pra isso. É que aqui o Saddle Dome, que eu acho que é de 1975, ele é um projeto muito audacioso de engenharia, formato daquela cela de cavalo e tá tudo dando meio errado ali, por causa daquela estrutura ali, ela segura muito o peso, então não é muito legal não. Então foi aprovado agora, eles vão fazer uma arena à altura, provavelmente vão querer fazer maior, né, que é sempre assim, né, sempre faz um nível a mais, né, da de Edmonton, então vão fazer um novo Scotia, deve ser da Scotia também, né, não sei. Provavelmente, mas é a casa de bilhão, né. É, mas Edmonton é onde que acontece essa parada, assim, os shows principais são lá, porque eu fui no show do Michael Bublé aqui, acústica, poxa, é muito simples. Rui, né. A acústica do Roger Jules, eu achei muito legal aqui, eu falo, nossa, Calgary merece um negócio novo, mas ao lado do Saddle Dome foi construído o maior centro de convenções do Western Canada, é gigante. E aí, pelo que eu tô entendendo, quer dizer, eu não tô entendendo muito bem, mas pelo que eu acho, eu acredito que a arena vai ser conectada nele, porque ele é um quadrado gigante e vai ficar mais ou menos do estilo que é lá, o Roger Place lá. Então tem aqueles centros de convenções, ele é gigante, gigante mesmo, já tá quase pronto. Aí fizeram a nova estação de C-Train embaixo, ali a Stampede e vai sair a arena. E lá em Edmonton tem, que já foi o maior shopping da América do Norte, né. Exatamente. Acho que ele já foi o maior do mundo em algum momento, só que aí depois vem, né, a galera lá de Dubai. Dubai, aí não dá pra brincar com ele. Não sabe brincar. É, mas já foi o maior do mundo hoje em dia. É o maior do Canadá hoje. É o maior do Canadá e acho que é o segundo maior da América do Norte, acho que perde pro dos Estados Unidos lá. Ele perde pro de Minnesota, Minneapolis, Minnesota lá, que é o Mall of America. Eu já fui lá, grande, hein, Bitello. Tem uma loja de Lego lá, gigante. Tem um Lego que pega três andares assim. Cara. O Westin Mountain Mall é gigantesco, assim, eu acho que ele impressiona mais pelas coisas que tem dentro dele, né, tipo, você consegue andar de pedalinho dentro do Westin Mountain Mall, tipo, não é fácil. Tem uma praia artificial. Eu vi um vídeo de uns moleques pulando dentro da água. Ah, sempre. Eu vi. Sempre, sempre tem. Eu vi esse e logo em seguida o pessoal fez aqui no Cross Iron. Na Best Bike, na Best Pro Shopping. É. Pulou no aquário com os peixes. Pulou no aquário. Sempre tem esses bonitinhos. Porque, pra vocês entenderem, o Westin Mountain Mall, né, ele é gigante e no meio ele tem um lago gigante com um navio pirata, coisa mais linda, assim, eu nunca vi um negócio daquele, é muito bonito. E o pessoal fica andando de pedalinho e tal, aí teve uns sujeitos, não façam isso, foram lá e pularam lá pra viralizar no TikTok, provavelmente. Tem pista de kart, tem... Tem pista de patinação. Patinação. Tem um parque aquático dentro do... Maravilhoso. Tem um vídeo lá, hein? Vocês foram lá, né? A gente não foi até agora. Ah, não acredito. Vocês não foram no parque aquático? A gente vai em fevereiro, a gente comprou ingresso pra fevereiro. Eu tenho um vídeo só desse parque aquático, eu vou deixar na descrição aqui pra vocês assistirem. Maravilhoso, hein? A gente foi... O Lins foi lá agora e foi lá no parque aquático. Foi. Foi, a gente levou ele lá no parque e no dia seguinte ele tava lá. Ele tava lá. Muito bacana, né? É. E tem, acho que tem cassino, tem golfe, tem nove atrações. Tem uma concessionária de carro. Dentro, e aí tem o parque de diversão mesmo, com montanha-russa e tal, era a maior montanha-russa indoor, não sei se do mundo, mas eles acabaram de desmontar, porque eles vão montar outra coisa lá agora. Tinha três loopings. É, não, é bizarro, assim, tipo, e realmente o shopping chama muita atenção pelas essas atrações, porque fora isso é um shopping normal, com muitas lojas, mas as atrações são meio bizarras. A praça de alimentação à noite ali é legal, fica tipo uma baladinha ali. A Bourbon Street. Tem duas lá. Tem três. A Bourbon Street, é isso que você tá falando, ela é uma parte mais com restaurantes mesmo, mas um restaurante meio esporte bar, assim, legal. Exato, que fecha mais tarde, né? O shopping fecha às nove e ele fica lá até duas da manhã, então realmente é uma área mais legal e tem outras duas normais mesmo com fast food de shopping. E até essa mesma região ali, essa Bourbon Street, no shopping, é onde tem o Comic Street, que foi onde o Leo se apresentou lá, então. Ah, legal. É. Bacana demais. E como que é a comunidade brasileira lá? É bem forte, tem bastante gente, tem a Abre, né? Que é a Associação de Brasileiros em Edmonton, eles são bem atuantes lá. Cara, tem bastante gente e eu vejo que tá chegando mais, mais e mais, assim, do ano de quando a gente chegou, em 2022 pra cá. Nossa, já subiu bastante o número de brasileiros. Porque... Em termos de número vocês não sabem. Cara, a última estatística que eu vi era ao redor de 3 mil pessoas. Mas isso quando a gente chegou há dois anos atrás, então hoje a gente não tem muito esse número, não. Mas realmente sempre crescendo e toda vez que a gente vai, a gente encontra um brasileiro que, caraca, eu nunca te vi, não faço ideia de quem é você. Então realmente tem bastante gente lá. A galera já tá olhando Edmonton como opção e acha que hoje em dia não é mais como a gente, né? Tipo, ah, Calgary não deu certo, vou pra Edmonton. Hoje em dia as pessoas já olham Edmonton como opção sem ser porque um não deu certo e acabou indo pra lá, como foi o nosso caso. Isso é ótimo. Sim. E existe algum bairro onde a maioria dos brasileiros olha igual o Marrogane aqui? Cara, muita gente, não vou dizer que é um bairro, mas a maioria das pessoas querem morar no sul, inclusive. Nós estamos nesse barco aí, porque é uma região mais familiar, mais residencial, principalmente pra quem tem filho. Você não vê crianças em downtown, é muito difícil você ver alguém morando. Acho que você ouviu uma criança no nosso prédio, é muita coisa, até porque tem prédios que nem permite a pessoa ter criança. Isso é bem bizarro, a gente também tem. Então a região do sul lá é uma região mais segura, você vai ver menos a questão dos homeless e tudo, então muitos dos brasileiros optam por morar já no sul. Tem um outro bairrozinho escolhido assim a dedo que tem todo brasileiro mora lá. Um negócio interessante lá é que tem aquele Stratcoma, que é o centro antigo, o centro mais histórico de Edmonton. Isso, antigamente eram duas cidades, o rio cortava, no norte do rio era Edmonton, no sul do rio era Stratcona, que era outra cidade. E aí ligado pelaquela ponte, a High Level Bridge, que é aquela bem alta. E aí, tanto que em cima dessa ponte passavam a linha férrea para juntar as duas cidades e tal. Hoje em dia ela funciona só como turismo mesmo. E aí depois, não vou saber o ano, mas juntaram as cidades e aí como o Stratcona era uma cidadezinha, eles deixaram lá um bairrozinho com coisas mais históricas, umas casas meio tombadas lá que você não pode mexer. E a Universidade de Alberta fica ali já do lado, né? Exatamente, a Universidade de Alberta é gigantesca, referência no mundo, no Canadá com certeza, no mundo também. Muita gente, diferente da gente que foi porque não deu certo, muita gente ia na época para Edmonton pela Universidade de Alberta. E ainda hoje, ainda também é uma das grandes opções aqui, é gigantesca, gigantesca e fica realmente ali. Já ouvi dizer que Edmonton tem uma das populações mais jovens do Canadá ou viajei na maionese? Não conheço essa estatística, mas pode ser, hein? Claro, essa estatística eu não conheço mais. Eu acho que os velhinhos passam muito frio e saem fora. Ah, é? Com certeza. Eu acho que isso acontece em Calgary, inclusive o pessoal fala, ah, tem uma população jovem, velhinho aposentou, aposentou bem, o cara vai para a Vitória, vai para a... Tem muita gente que pega, compra a casa no México, é. E aí a casa de veraneio passa lá, né? Quando está no inverno aqui e volta aqui para o verão, aí... Conversível, conversível pode perceber. Todo velhinho tem conversível. Vai passar três meses aqui. Todos os velhinhos tem conversível aqui, é incrível, incrível, incrível. Edmonton tem o maior Walmart do Canadá. Ah, é? Fica no Kingsway Mall, onde fica o escritório da empresa. Ah, porque tem aquele... porque são dois andares lá no Kingsway. São dois andares, é, mas em termos de square feet é o maior do Canadá. Não sabia. É novo esse Walmart, porque ele abriu ano passado. É novo. Walmart de dois andares? É. Nunca vi isso. É dentro do shopping. É muito legal, com o carrinho, você tem a escada rolante para a pessoa e tem para o carrinho. Você põe o seu carrinho e ele vai subindo a escada rolante, assim. Você chega junto com ele lá na frente. É pertinho da gente, a gente vai lá de vez em quando nesse Walmart. Eu só não sabia que era o maior do Canadá. Ah, que interessante. Tem alguma desvantagem e vantagem, assim, vamos comparar com o Calgary, daí vocês foram, vocês falaram, ah, deu errado, fomos para lá, mas deu certo. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Não, a vida levou a gente para lá. Isso. Claro, em relação às montanhas, não tem comparação. O Calgary é do lado, né, e sempre foi o objetivo da gente estar perto das montanhas, né. Então, a gente faz muito bate e volta para a Banff, mas é assim, é o dia inteiro que a gente passa, né. Três horas, né. É, até chegar em Banff mesmo, né, são umas cinco, né, porque de Calgary para a Banff é mais uma hora meia. Tem que passar por Calgary, na verdade, para ir para a Banff. É, tem outros caminhos lá, mas normalmente aqui é o mais rápido, vindo por aqui. E a gente, às vezes, vai para a Jasper também, que é um pouco mais perto. Para o pessoal entender, é um triângulo, não é que está, tipo, a Edmonton está acima de Calgary, e daí as montanhas estão subindo assim, está relativo, não, é um triângulo. Edmonton está para cá e as montanhas sobem perpendicular, é, sobem, assim, de... Diagonal. Diagonal, boa. Eu ia meter umas palavras erradas. Diagonal, assim, então fica um triângulo, Jasper lá, fica uma distância bacana. Então, essas são as desvantagens, com certeza. A gente sabe que a segurança lá não é um pouco pior do que aqui, né, mas, assim, a gente está falando de Canadá, né, a gente está falando de um país que teve 874 casos de homicídio no ano, enquanto o Brasil teve 40 mil. Eu até postei isso no Instagram, né, então, no tiro da minha cabeça, são estatísticas oficiais do governo, né. Mas, assim, aí o pessoal fica assustado com isso e tal, mas, cara, super segura, a cidade é super segura, vai ter essa questão que algumas pessoas vão olhar como um negativo, talvez, mas eu não enxergo dessa maneira. É, porque quando você está procurando por cidade, você vai vendo algumas estatísticas e você vê lá, pô, cidade mais perigosas do Canadá. Está tudo em Alberta. Cara, a maioria está em Alberta. Red Deer, Left Bridge, Edmonton. Mas, cara, inclusive a gente estava fazendo essa conta antes de vir para cá. A quantidade de homicídios que teve em Edmonton no ano passado aconteceram em 4,5 dias em Fortaleza. Ou seja, em 5 dias em Fortaleza, morreu todo mundo que foi assassinado. Em um ano, né? Em um ano. E a hora que pega também esses casos aí, pelo que eu noto, a maioria briga de gangue, briga da galera que está ali em situação de vulnerabilidade. Não é um negócio. O cara queria o laptop de alguém que está no trem, deu uma facada. Pelo menos eu desconheço. Nunca vi isso. Esses ataques random, né? Que eles chamam aleatórios. É muito mais comum em Toronto, em Vancouver, eu acho. Aqui, cara, não tem. Não tem, não tem. A gente mora em downtown. A gente anda em downtown à noite, em horários aleatórios, assim. Nunca me senti insegura. Não, em canto nenhum, na verdade. Assim, obviamente, tem umas regiões da cidade que acho que... Onde que é o pior lugar lá? Onde evitar? A pessoa está alugando um Airbnb para se apaixonar por Edmonton e ela aluga no lugar errado. Onde que é o lugar errado? No norte. Não no norte como um todo, mas o norte logo depois de downtown, assim, depois de downtown subindo um pouquinho, ali por trás do Rogers Place, é uma região mais estranha, assim. Você percebe que é onde ficasse as gangue. Essa região à norte é uma região que tem muito shelter. Então, acaba que fica todo mundo ao redor ali dos shelters, né? Então, como a Bia falou, não o norte inteiro, né? Mas essa região específica ali do norte acaba sendo a parte mais perigosa da cidade. É uma dica para quem está vindo para o Canadá e vai alugar um Airbnb, vai fazer alguma coisa, procura por shelters. Por exemplo, você está vindo para Calgary, você escreve Calgary Shelters. Shelters é abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele vai apontar vários. No centro aqui de Calgary tem pelo menos uns quatro, que eu lembro. Tem o Alpha, tem o Mustard Seed, sei lá. E o Alpha tem, acho que uns dois ou três. Então, você vai olhar ao redor ali, o pessoal fica praticamente em recriação, não tem o que fazer. São pessoas, eles não trabalham. À noite, eles dormem no shelter. Durante o dia, eles ficam ali em recriação, ocupando ali o espaço, o ponto do ônibus, o Tim Hortons, a estação do trem. Então, meio que você olha essa combinação de shelter, linha de trem ou de ônibus, McDonald's, Tim Hortons, porque é onde que eles comem, é onde que eles usam a internet. Então, é esse negócio. Daí você, ok, se eu quero estar perto, é ali que eu vou. Se eu quero estar longe, não vou para lá. Em termos de homeless, a gente sabe que aqui em Calgary cresceu bastante ultimamente, como é que é lá em Edmonton. É, mesma coisa. A gente chegou há mais tempo, né? Sempre fala que multiplicou a quantidade. A gente já chegou depois da pandemia, então a gente não viu como que era antes. mas, assim, tem, não dá para falar que não tem. Eles ficam realmente, como o Joel falou, bem próximos ali normalmente à estação de metrô, aos pontos de ônibus, Tim Hortons e tal. E aí, como em downtown, as estações de metrô são subterrâneas, só em downtown. Então, é que nem as de metrô mesmo, que a gente conhece no Brasil, por exemplo. Então, lá é um lugar quente onde eles se encontram. Então, às vezes, é mais complicado. Tipo, a gente mora do lado ali da estação central, que é subterrânea. Então, se você pegar o metrô no inverno, é meio complicado. Porque eles ficam ali na escada e eles dominam ali. De vez em quando passa o guardinha tentando dar uma... Tem catraca os... Não, mas eles estão estudando colocar. Eu saí a notícia essa semana aí que eles estão estudando colocar por causa dessas... Como é difícil controlar essa movimentação deles lá em relação ao LRT, porque é tudo aberto. Então, eles dormem, entram lá e dormem. Lá é como Calgary que o ônibus é mais seguro, mais controlado do que o trem? É, tem gente que prefere pegar ônibus do que trem. A Bruna prefere pegar ônibus, porque no ônibus tem o motorista, o motorista não vai deixar o cara entrar assim, começar a causar ali. Ele já para o busão, chama a polícia e tal. E já no trem, por não ter catraca, o pessoal fica ali, deixa eu dar uma voltinha e fica aclimatizado, fugindo do frio, fica ocupando ali o tempo todo, né? É, eu confesso que eu não vejo eles muito dentro do trem. Às vezes você vê, mas eles ficam muito nas estações, assim. Parado nas estações, especialmente as subterrâneas, que é onde ele está se esquentando, né? A diferença é que aqui não é subterrâneo. Então, eles entram porque se ficar para fora... Exato. E tem algum... Aqui em Calgary, a gente tem um trecho do centro que você não paga nada. O Freezone, lá tem também? Não, lá não tem isso. Entrou, sorriu, pagou. Entrou, sorriu, pagou. É, aquela coisa, né? Não tem catraca, você tem que pagar, mas se todo mundo paga... Por aplicativo também? Tem, agora eles fizeram, eles mudaram recente, e agora fizeram um cartãozinho, o tal do ArcCard lá, que você consegue colocar crédito, eu acho que online. Mas antigamente, até ano passado não, era o papelzinho, você tinha que comprar o papelzinho. Que loucura. Esse aplicativo daqui de Calgary já está funcionando, o Calgary Transit é muito moderno, né? Você pega, compra os bilhetes que você quer, põe na sua wallet, na carteira, daí a hora que você vai entrar, se dá clique, reconhecimento facial, vamos supor, gira ele, daí ele ativa, aí começa um cronômetro lá, 90 minutos, e um QR Code que fica se movimentando para se o segurança vir, ver que não é um print screen, assim, que foi compartilhado. É bem legal. E daí você compra com Apple Pay, muito rápido. O ArcCard, ele era uma coisa que era só para estudantes antes, quando você fazia sua matrícula, já estava a taxa de transporte público no college, e aí você já, eu já recebi o ArcCard quando eu fiz a minha matrícula no college, né? Então eu andava de transporte público free, assim, né? Porque estava lá incluso do que eu paguei. Mas agora eles liberaram esse ArcCard para todo mundo. E aí você consegue fazer a recarga dele online e tudo. É ArcCard, tipo ARC. Mas isso aí de você comprar online e ver timerzinho, acho que não tem nada não. Está atrasado. Voltando um pouquinho, a gente estava falando das desvantagens. Você falou desvantagem, seria a distância das montanhas. Tem mais desvantagem, mas eu queria saber vantagem também. Claro. Custo de vida. Custo de vida, com certeza. Custo de vida, sem dúvida. Muito por Calgary já ser um dos... Onde está todo mundo olhando, está crescendo bastante. Então acaba que Edmonton está pegando meio que a rebarba ali. Então a gente sabe que nos próximos anos a gente espera que vai aumentar também. Mas hoje ainda é um custo de vida que vale a pena comparado com outras cidades e com o próprio Calgary. Então você ainda consegue alugar um apartamento com um preço acessível. Dois quartos alugando agora para entrar em janeirão ali em dois quartos bom. Mais ou menos. Eu fiz essa pesquisa antes de vir para cá. O nosso apartamento, por exemplo, ainda está um dois quartos com lavanderia, dois banheiros. Garagem. Garagem. A garagem não está inclusa, você paga por fora, mas ainda é ok. E a gente mora um quarteirão do metrô e o nosso contrato de dois anos atrás, a gente até hoje ainda paga R$1.400. Tá, barato. R$1.400. Mas o mesmo hoje em dia? O mesmo hoje em dia ele já está R$1.700 e tanto. Então é uns R$300 a mais. Mas em média, em apartamentos novos de dois quartos está por aí R$1.700, R$1.800. Se você quiser um prédio novinho que acabou de te lançar e realmente você já consegue pegar R$2.100 que nem está mais aqui. Mas você consegue encontrar. E apartamento de um quarto você consegue encontrar por R$1.300, R$1.400. A dica é você... Assim, o pessoal quer fugir do inverno, né? Todo mundo quer chegar a primavera, verão e tal, mas no inverno o aluguel dá uma baixada geralmente. Porque tem... tem menos pessoas chegando na cidade, né? O intake do inverno, né? Porque o imobiliário ele é muito vinculado ao college, obviamente. Tem estudante chegando, então a demanda sobe e vai subir o preço. E durante o inverno abaixa. Então, se você está com medo de chegar em Edmonton no inverno, ao contrário, chega que você vai pegar um aluguel mais barato. Provavelmente, provavelmente. Pelo que você está falando ali, assim, arredondando dá uns R$300 de diferença do aluguel daqui que é... É bastante coisa. R$300 são 20 horas de trabalho ganhando R$15 e isso sem pensar no desconto. ou seja, uma semana do estudante trabalhando a 20... a 20... trabalhando 20 horas por semana ganhando R$15 fora o desconto. Isso. Dá R$300. Certa a conta? Engenheiro. É, isso foi muito rápido. Rápido. Vamos lá. 20 horas vezes R$15 20 vezes R$10 dá R$200. Mais o R$100 do R$5 dá R$300. Ou seja, uma diferença de R$300 a mais ela é uma grande diferença. Ah, sim, sim. O cara pode trabalhar como estudante quatro semanas de 20 horas por semana. Uma dessas ele vai gastar só por causa de R$300. Porque no final das contas o estudante arredondando para cima vai fazer R$1.200 trabalhando o mínimo, ganhando R$15. Lá é o mesmo salário mínimo daqui. A Bia comentou que no passado tivemos o maior salário mínimo hoje a gente está entre os menores. Reajustou, a inflação nos outros lugares foi ainda pior. Então tiveram que reajustar. Acredito que vai chegar aqui o momento de reajustar. Não tenho esse apetite todo porque eu acho que a inflação vem junto ainda, né? Então tem que achar um equilíbrio mais. Pelo que você falou dos valores R$1.800 e tal eu já diria que o daqui seria R$2.100 assim, mais ou menos nessa configuração que você está dizendo. Você ainda encontra Townhouse pelo valor de R$2.000, R$1.900 também. A Townhouse você consegue a partir de R$1.700. Townhouse com 3 quartos. Acha aqui, Xande, Townhouse? Jamais. Jamais. Hoje em dia... R$2.400 para começar a pensar. Para começar. Pelo que eu estava lendo, eles... Bem recente a matéria que eu li e em média é uns R$500 de diferença de tudo, assim. Apartamento e casa, Townhouse. Você consegue... Você vê uma diferença de R$500 em média comparando o Edmonton com o Calgary. Então você vê uma Townhouse a partir de R$1.700. Casa de Tete, né? Só a casa mesmo. Você consegue já... Tipo, a partir de R$2.000, R$2.100. Você consegue pegar uma casa grande. E para comprar também lá ainda bem mais acessível do que aqui. A média que eu vi que agora, recente também, a média de Edmonton está entre R$3.800, R$3.900 mil dólares você compra uma casa. R$3.800, peraí. R$3.800. Ah, desculpa. É só R$3.800. É, perdão. R$3.800, enquanto aqui já está mais para R$500 e tanto em média. Ah, que é bem mais caro. Não. Então, muita gente vai falar por isso. Uma bela de uma vantagem. Sim. Uma bela de uma vantagem. Eu acho que no final do dia o que importa é você conseguir uma moradia. Exato. É o PR e uma moradia. PR e uma moradia. E em termos de emprego? Como que é? Aham. Tem bastante lá. Entre level, sobra. Sobra, sobra, sobra. Você pode, com certeza, se você entrar de... Agora, assim, para quem está procurando entre level, vem lá e entregar currículo pessoalmente. Não fica entrando no Indeed para fazer isso e tal. Isso serve para vagas mais um pouco administrativas, coisas mais de office. Aí sim, você entra no LinkedIn, no Indeed. Agora, para entre level, imprime o currículo e vai entregar e você, pessoal de level, a gente consegue se empregar lá em uma semana, duas semanas. É difícil ver alguém que passou meses e meses sem empregar. Agora, falando de coisas mais... Qualificadas. Qualificadas. Tem, tem bastante vaga. Eu vejo que essa parte administrativa está crescendo bastante lá. RH, marketing, que é a minha área. Tem bastante coisa crescendo. E tem algumas vagas de TI também. Você me pergunta para a gente como é que é TI lá e tudo. Eu vejo que está crescendo. Está crescendo, mas não está crescendo de uma maneira está crescendo maluco e estão contratando a rodo. Não, tem uma área de TI sim lá. A gente tem três amigos que trabalham lá na área, inclusive. Mas ela está crescendo devagarzinho. Como foi a jornada de trabalho de vocês lá? Da hora que vocês chegaram? Como foi? Até onde vocês estão? Quando a Bia... Eu consegui o meu primeiro emprego. Eu trabalhei mesmo no Café Cabiço. Porque eles têm uma location lá em downtown. E aí, eu comecei trabalhando part-time lá, enquanto a Bia trabalhava no shopping. E aí, ela também... Depois, ela conseguiu trabalhar na Bairro Brasil, que você chegou a conhecer, né? Que era um café brasileiro lá de downtown. Infelizmente, fechou. O chique de pão de queijo lá, top. Era top mesmo. E foi esse trabalho... Eu entrei lá trabalhando na cozinha, como cook, né? E depois, acabei virando supervisora do café e tal. Mas foi esse trabalho que deu o nosso PR. Foi mesmo? Foi. Essas coisas de network, assim... Estica um pouquinho mais esse do seu PR mesmo, porque eu acho que a gente não falou do... Sim. Porque a gente... Como falou, né? A gente já tinha pontuação boa, só que a gente se encaixava a princípio no FSW, né? Para quem tem experiência no Brasil. E aí, como eu trabalhei lá um ano no NOC da cozinha, de cook, né? As pessoas pensam que tem que trabalhar aqui em um lugar... Em uma coisa super qualificada. E às vezes, não. Então, foi eu trabalhando na cozinha durante um ano. A gente acabou se qualificando para o SEC, né? Que é o Canadian Experience Class. Que é o... Express Century para quem tem experiência no Canadá. E aí, isso só... Basicamente, deu uma pontuaçãozinha a mais. Uns 20 pontos a mais. Que a gente nem precisava tanto, assim. Mas a gente qualificou para outro programa que a gente não era antes, né? Que é o SEC. E aí, assim que eu fiz um ano, a gente entrou no pool e fomos chamados logo depois. Com quanto tempo, então, de Canadá que vocês emigraram? Com um ano, a gente entrou no pool, né? Porque eu comecei a trabalhar lá. A gente chegou em janeiro. Em fevereiro, eu comecei a trabalhar lá. E aí, quando você faz 11 meses, eles já te dão a pontuação, né? Então, quando foi em janeiro do ano seguinte, em um ano que a gente estava aqui, a gente ganhou a pontuação, entrou no pool e a gente foi chamado logo na seguinte que teve. Ficou um tempinho parado. A gente foi chamado em março desse ano. O nosso processo demorou 10 meses e saiu semana... Tem duas semanas que saiu o nosso PR. Parabéns. Deve estar felizes, aliviados, né? Eu conheci a gerente lá da Byte of Brazil. A Suzana e a Bia eram as duas que saíram. A gente foi níssima dela. Teve filho recente, né? Teve. Já está com mais de um ano já. Recente, passa muito rápido. E aí, a Byte acabou fechando em abril. Eu fiz um ano em março. Em abril, fechou. Nossa. Foi providencial. Foi providencial. Mas, assim, a gente abriu o perfil em novembro, porque a Bia tinha feito o CELP já. Então, quando ela fez o CELP, ela já abriu o perfil, já jogou essa nota. E aí, depois, a gente ficou esperando entrar e já entra automaticamente o NOC, né? Então, quando a gente chegou aqui, foi uma coisa que a gente pensou também. Vamos pegar um NOC que a gente saiba que não seja difícil de encontrar. Tinha esse de cook. E aí, a Bia conseguiu. Por causa que eu estava conversando no carro, assim. Nossa. Tem uma amiga minha que tem a Byte of Brazil e tal. Aí, eu falei assim. Nossa, a Bia ama cozinhar. Ela adora cozinhar. Ela sempre quis trabalhar com isso. Adora fazer bolo. Nasceu para isso, né? Mesmo que você não fosse, né? Mesmo que você não fosse. Realmente, a Bia é uma confeiteira de mochê. Eu gosto de fazer bolo. Mas aí, eu joguei lá. Na hora, ela falou. Poxa, vou passar o contato. E aí, é assim que a Bia conseguiu o emprego. Eu cheguei lá. Ela estava contratando para a barista, na verdade. Eu falei. Ah, mas eu gosto de cozinhar. Você não tem vaga para a cozinha? Aí, ela. Nossa, coincidentemente, a minha cozinheira vai entrar de licença maternidade daqui a duas semanas. Então, você quer? Você já trabalhou com isso? Eu, não. Mas eu trabalho em casa, né? Eu gosto de cozinhar e tal. E aí, eles toparam. Trabalhei lá durante um ano. E aí, a gente pegou o pior por isso. Ah, que legal. Que bacana. Vamos voltar para a nossa batalha entre cidades aqui, né? A gente está com alguns tópicos. A gente já falou do primeiro, que é moradia. Eu acho que esse a gente já discutiu. Fala para mim o que você acha do transporte público. Se ele funciona bem. Quanto que ele custa? Se atende legal a cidade. Tá, ele custa R$3,50. O LRT lá, que é o nosso metrô, nosso trem, tem uma questão que o pessoal reclama muito porque ele vai de norte a sul já há muitos anos, que é essa mesma distância que ele faz. Ele faz Clareville, que é a última estação do norte. Do norte. E Century Park, sendo a última estação do sul. Assim, aí ele meio que cruza a cidade inteira e você vai para a linha? É. Eram duas linhas até mais passadas. Agora, acabou de lançar uma terceira, que demorou anos para construir, né? Aquela coisa. Não era só no Brasil que as obras públicas atrasam. Não, aqui também. Aí, acabou de lançar essa outra linha, que vai para o South East. Só que, mesmo assim, ela pega bem um triângulo na cidade, mas tem uma área inteira do North West que não pega de trem. Mas a linha, a malha de ônibus, ela é bem boa. Ela pega a cidade inteira. E assim como aqui, você paga o mesmo valor, R$3,50 para tudo. Trem, ônibus. Você tem um limite para usar. Tem 90 minutos. Você pode trocar de ônibus. Exato. As mesmas coisas. 90 minutos você pode trocar. E, né, ali, a gente morando em downtown, super bem abastecido. É, moderno. É, moderno. Tem os ônibus. Esse trem novo que lançou agora, super moderno. Nossa, muito bonito. Os ônibus também são bem modernos. Tem vários ônibus articulados, aquelas coisas bem grandes. Ele cruza as ruas que tem aqui o de Calgary, assim, para no semáforo. Ele mistura com as pessoas, com o carro. Sim, sim. Esse novo, principalmente. Esse novo, ele, acho que foi espelado com o daqui, que não tem nem cancela, né? O antigo, ele tinha cancela, pelo menos, para fechar. Esse, não. Esse vai se misturando com todo mundo lá. É, como a Bia falou, esses mais antigos, eles são subterrâneos. Esse novo, não. Ele foi feito ali na parte de cima mesmo de downtown. Quando vocês falam esse novo, é a linha nova. A linha nova. O antigo continua. Continua. Mas são vagões diferentes. São. São. Mas, assim, usam o mesmo passe. Mesmo passe e tudo. E aí, ele funciona. O LRT funciona bem conectado com ônibus. Lógico que você vai se afastando de downtown, vai ficando um pouco mais complicado. Demora mais um pouco para o ônibus passar, né? E a gente sabe que no inverno, isso é uma situação... Qualquer lugar do mundo se afastou de downtown, não é, Xande? Aqui tem... Se você mora em Mahogany, quanto tempo leva para chegar? Eu acho que o Mahogany aqui, aquele lado lá de South East, é igual o que ela falou. É um lado que não tem trem. Não tem. Aí é ônibus. Aí você vai demorar. Eu demorava... Eu morava em um dos últimos bairros, né? Em Walden. Eu demorava de Walden até o Seite, 45 minutos. Você pegava um ônibus até a Somerset? Pegava um ônibus até a estação e aí cruzava. Aí tinha... O problema de pegar ônibus é que, assim, se o trem atrasar um minuto, o ônibus sair, é meia hora, quarenta minutos para ter aquela... É, a parte boa aqui... Não sei como que é aqui em Calgary, mas em Edmonton... Obviamente que tem, às vezes, os problemas, né? Acidente, neve e tal. Mas, em geral, eles são muito pontuais. Os ônibus são extremamente pontuais. E os aplicativos de GPS são muito confiáveis. São confiáveis. Então, você consegue ficar ali... Eu vou ficar em casa aqui até o último momento. Eu não ficar passando frio lá de fora, né? Na estação. E dá para confiar bastante nisso. Vai acontecer de um ônibus quebrar no meio do caminho e você perder, né? Ficar esperando entre um e outro. Mas, confiando nisso é sucesso. Mas, assim, tem que ter ciente que se você... Ah, eu não quero morar em downtown de jeito nenhum, mas também não vou ter carro. Você vai esperar, sei lá, quarenta minutos entre um ônibus e outro. Então, hoje a gente não vai dar nota em si. A gente vai discutir os aspectos e a gente não vai fazer, ó... Acho que a contagem dos pontos... É tudo alberto, né? É tudo alberto. Tá tudo em família. Vai dar empate, técnico. Então, beleza. Custo de vida, eu acho que vocês falaram ali um pouquinho do custo menor. Vocês conseguiriam expandir um pouquinho mais para preço de gasolina? Quanto que uma família, um casal precisa ali para viver tranquilo? Sim, abastecemos agora... Falando de gasolina, abastecemos agora antes de vir para Calgary. E estava 1,9% no Costco, né? O Costco, geralmente, é onde tem a gasolina mais barata. Falaram que estava 1,70% em Vitória ontem. Nossa! E a gente até postou lá e o pessoal falando... Nossa, aqui está 1,40%, aqui está não sei quanto. Então, a gente realmente vê que aqui em Alberta a gente tem esse privilégio, né? Mas Edmonton é um pouco mais barato que aqui. É um pouquinho mais barato que aqui. Normalmente, sempre que você posta... 5 centavos. É, acho que eu diria que é mais ou menos isso. É a capital do petróleo no Canadá. Edmonton tem o Oil Country, né? Eles chamam de... O apelido de Edmonton, né? Então, realmente, acaba que tem essa valorização aí. O time é Edmonton Oilers, né? Não é à toa, né? Então, a gente realmente tem esse privilégio em relação à gasolina. A gente sabe que era muito mais barato antes de pandemia e tudo, mas ela ainda é mais acessível para a gente. Desde que a gente chegou, acho que ontem foi o mais barato que a gente pagou. Quando a gente chegou, estava 1,19%. Eu cheguei a pegar 55 centavos aqui em Calgary. Enchei o tanque com 20 pontos. Eu fico feliz de encher o tanque com 60. Dava 30 dólares para encher o tanque do Pérola. A gente foi até o Waterton. Cara, rodava, rodava, rodava. Tava vontade de sair viajando todo dia. Eu ficava rodando mais do que eu já rodo. Eu rodo 600 quilômetros por dia. Mas, assim, lógico que o custo de vida aumenta quando a gente compra o carro, né? Como a gente falou, a gente passou um ano sem carro, porque eu era part-time, né? Então, a gente não tinha... Mas aí, quando o governo liberou em novembro do ano passado para sair full-time, eu optei por estudar e ser um trabalhador full-time, que foi muito difícil. Foi um desafio muito grande, com certeza. Mas aí, a gente começou a ir atrás de outras coisas. Então, a gente começou a comprar mais coisas no mercado. A gente comprou o carro. E aí, aumenta um pouquinho o nosso custo de vida. É. Então, mas em geral, assim, tirando a gasolina e tudo, assim, mercado é muito parecido. Muito parecido com o aqui. Não tem muita diferença. Eu acho que é bem igual no Canadá inteiro, na verdade. No mercado, eu não vejo muita diferença em tanto nenhum. Aí, obviamente, moradia é mais barata. Mas eu não vejo muita diferença em outras coisas além disso. Só lembrar do imposto, né? Do imposto provincial que a gente não tem. Aqui a gente só tem o federal de 5. Exato. Então, você vai fazer uma compra de mercado. Se você gosta de comprar muito supérfluos, refrigerante, batata frita, ketchup, essas coisas. Em outros lugares, você vai ter o 5, mais 7, mais 8, mais 9%. E a gente só tem o 5 aqui em Alberto. Então, reflete um pouco no perfil de compra. Agora, alimentos básicos. Carne, vegetais, arroz, feijão. Feijão, não, mas... Quer dizer, não tem feijão, sim. Mas essas coisas não tem. Mas você acha que uma família ali precisa de quanto ali pra ter uma vida ok? Uma vida ok... Por volta dos 3 mil... Não, é uns 4. É, 3 mil, 4 mil... É, ok. Mas assim, sem carro, sem algumas coisas, né? O mercado vai ser... Uma família com dois filhos, morando em uma casinha e tal. Aí você já tem dois filhos e com um filho, normalmente, você quer ter um carro. Então... Aí já vai pros quatro. Aí quem quiser ver o vídeo do Joel de curso de vídeo. A gente tem que fazer um desse pra... É, vamos fazer. Mas a gente, morando em downtown, sem filhos, com... Quando a gente chegou aqui, acho que eu diria que a nossa média, há dois anos atrás, era uns 3 mil, sei lá. Dá até menos, se duvidar. Hoje em dia já tá mais perto dos quatro. Por causa, não tem muito caso, do quarto, do carro. Mas a gente não tem filhos, né? Então, se você vai morar numa casa, nos bairros, com um carro, com filho e tal, aí você já tem que precisar de uns... Um casal sem filhos, sem pet, ultra low cost. Conseguiria viver com quanto? Ultra low cost? Ultra low cost, mais uma casa, um apartamento só deles, assim. Nem que seja apartamento minúsculo. 3 mil. 3 mil, 3 mil, 3 mil e 500. Comprando o mínimo no seu mercado e o aluguel, você consegue achar de um quarto uma coisa bem acessível. Cara, é a mesma coisa daqui. É a mesma coisa daqui. Sei lá, onde tá a diferença, eu não sei. Mas dos vídeos que eu fiz com o pessoal, mais ou menos não vai mudar muito. Próximo item aqui. Conexões com outras cidades. O que vocês acham disso? Edmonton, vocês acham ela muito longe do mundo? É, isso aí não tem como negar. Sempre que perguntam os lados negativos, pra mim esse é o maior. A gente adora Edmonton, mas a gente tá realmente meio afastado da gente. E Calgary também, né? Porque a gente tá perto das montanhas e vocês, a gente é a gente de vocês. E acabou. Só nós, vamos ser amigos. Vamos ser amigos. Menos no dia de jogo. É. No dia de jogo, não. A gente nem sei. Mas a gente realmente tá longe, não dá pra pegar um carro e duas horas tá em Toronto, como você faz lá de, sei lá, de Ottawa pra Toronto, Ottawa pra Montreal, Quebec, tudo ali no mesmo cantinho, a gente tá meio longe. Então de carro você não consegue fazer muitas coisas assim, além de ir pras montanhas e ir pra Calgary. E até falando de voos também, né? E voos, né? A gente tá 4 horas de Toronto, 4 horas de Montreal ali, então a gente tá longe do Brasil. Então isso pra mim é um dos poucos pontos negativos de Alberta, de Edmonton, que a gente tá muito longe de tudo. No meio do nada. Mas eu tenho um ponto positivo importantíssimo de Edmonton. A Aurora Boreal. Ah, a gente tem esse privilégio aí. Positivo pra caramba, é. Nossa, quando a gente chegou, a gente tava caçando toda a Aurora. Saiu no aplicativo ali, a gente saia correndo, saia correndo. Nossa senhora. É, a primeira Aurora que a gente... E é uma coisa legal que você consegue ver a Aurora o ano inteiro, basicamente. E a gente fala isso porque a primeira Aurora que a gente viu foi em julho. No meio de julho, no verão, a gente viu a Aurora Boreal. É, tipo, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, porque no inverno, às 8, você tá vendo a Aurora. Mas é bizarro, assim, você consegue ver. E aí tem vários pontos, né, que eles chamam de Dark Sky lá, dos cantos bons pra assistir, pra ver. E aí lá perto tem um parque provincial, a 40 minutos de Edmonton, o Elk Island, que é um dos maiores, não sei se é o maior, dos melhores pontos pra se ver a Aurora, assim, aqui no Canadá, né. Então, quando a gente vê que tá muito forte, a gente vai pra lá. A gente pega o carro, 40 minutos, vai lá. Foi lá que a gente viu as maiores, que a gente viu que foi lá, mas até dentro da cidade. Outro dia, sei lá, dois meses atrás, a gente tava saindo de um barzinho em downtown, a gente olhou pra cima, em downtown, com um monte de prédio redor, uma puta hora, assim, no meio do céu, assim. É lindo, hein? É bizarro. Que bacana. Se o pessoal entender, tá 300km ao norte de Calgary, dá 299, do centro até o centro de lá. E assim, se vê mais a Aurora... No norte. Por isso que chama Northern Lights. Mas sabia que tem um lugar no... Eu esqueci em um dos lugares lá, que o Chico Matos tá lá, eles falam Southern Lights, porque eles estão tão ao norte que eles têm que descer pra ver a Aurora. Cara, ele postou um vídeo essa semana de uma Aurora que eu... É um que ele tava do nada e, de repente... Nossa, é um animal, velho. É animal. Siga um Chico Matos pra ver. Ela no Ártico. É o Ártico que mora no Chico, na verdade. Eu sou o Ártico que mora no Chico há 12 anos. É, e Edmonton, ela é a maior cidade mais setentrional da América do Norte, né? Ou seja, a cidade mais ao norte da América do Norte é Edmonton, a maior cidade, né? Então, é realmente um... Se você quer ver a Aurora num canto que não é tão isolado como no Navout, lá no sul... Eu acho que é a cidade de mais de um milhão de habitantes, ou um milhão, mais ao norte do mundo. O resto é tudo menor também. Mas essa informação de ser a maior da América faz sentido, mas das grandes cidades é a mais ao norte do mundo. É, faz sentido. Pode ser mesmo. Então, a gente falou sobre conexões com outras cidades, acho que Calgary entra nesse mesmo aspecto. Pessoal que precisa, ah, trabalho no Brasil, vou continuar sendo médico no Brasil, eu volto de final de semana. Complicado. Cara, é legal você ter um voo direto ali, ou Montreal, ou Toronto, São Paulo, aqui... Pode ter Vancouver, né? É, naquele vídeo que eu gravei com o cônsul, eu lembro que eles estavam falando, tentando fazer um voo... Vancouver já ajudaria pra gente, seria uma opção mais... Não ia resolver, mas... Não, mas duas horas, você tá duas horas de Vancouver. Mas qual que é o impacto disso? Não é só de estar longe, os familiares, né? Que nem os meus pais vêm, assim, tem mais idade e tal, chega cansado, daí tem que fazer conexão... Perde voos. Perde voos, trocar, pô. Ontem eu estive com uma família, fui fazer um tour pela cidade de Boas Vindas, atrasou lá em Toronto, lá, porque o sistema da Polícia Federal tava fora do ar, não conseguia emitir os papéis, não deram papel nenhum pra eles, eles tão sem papel nenhum, era um saco só com o carimbinho, e aí ficou lá nessa espera, ah, perderam o voo, chegaram 12 horas depois aqui, nossa, cansado, mas não, chega... O nosso voo de vinda, juntando conexões e tudo, deu 36 horas. É, porque vocês ainda vão, chega Toronto, São Paulo chegou, né, a gente tem que ir pra Fortaleza ainda, né? Fortaleza, Guarulhos, Guarulhos. Mais 3 horas pro norte, então a gente passa por cima ali pra depois voltar a nossa cidade. Ah, não podia ser, tipo, Fortaleza, Orlando... Então, tem essa opção, tem voo Fortaleza-Miami, tem Orlando... É, só que daí você tem que ter visto americano. É, e eu não tinha. Ah, entendi. Porque quem tá no nordeste, eu acho que fazer uma ponte ali na Flórida ou Texas. E aí tem voos Orlando, se não me engano tem Orlando Edmonton, tem Miami, Calgary, alguma coisa assim, então tem opções. Orlando, Calgary também. Voltando ao mercado de trabalho, não sei se vocês concluíram de falar o que vocês estão fazendo, o que você faz e tal, e depois o mercado de trabalho em Edmonton, o que você acha? Tá, e aí, voltando, né, então eu trabalhava lá nesse café brasileiro lá, que fechou em abril, e aí logo em seguida eu comecei a trabalhar no banco, eu trabalho no CIBC, né, então eu entrei ali como, nas vagas iniciais de Taylor, né, que é quem tá entrando ali, já fui promovida e hoje eu trabalho do lado a lado ali com uma, ela é a chefona do CIBC de Edmonton, basicamente. Então eu meio que sou assistente dela ali, tô trabalhando nisso há dois meses nessa função, mais no banco há uns seis já, mais ou menos. E o Rodolfo é da área de marketing, né, então tá, tá mudando, tá na transição de mudança de trabalho agora, na verdade, tá, de um trabalho pra outro. Enquanto isso eu tô fazendo o DoorDash, que é um dos aplicativos de delivery, e o Shani conhece bem já, né, já fez isso também. Fazia. É que o DoorDash tem umas coisinhas, que você precisa ser um Top DoorDash pra você pegar boas, e aí eu não... Você é um Top DoorDash? Eu sou um Top Dasher. Tem umas coisinhas assim, eu já percebi que quando tá perto do final, eles começam a te tirar muito pedido, assim, então eu sempre esticava muito o horário que eu vou fazer, tipo, se eu quero encerrar às cinco, eu botava pras oito, entendeu? Você vai aprendendo os macetes. Tem uns macetinhos que você vai aprendendo pra funcionar melhor, mas agora quando você é Top Dasher, que é isso que a gente tá falando, eu posso fazer a qualquer hora, em qualquer lugar de Edmonton, então eu não preciso mais ficar fazendo o Schedule pra fazer. E eu acho que entrar um pouquinho nesse de aplicativo que o pessoal pergunta muito, lá em Edmonton, pros outros, quais são os aplicativos de entrega? Tem o Uber Eats, tem o Skip the Dishes, que eu acho que é o mais forte de todos, talvez o DoorDash é muito forte nos Estados Unidos também, né? É americano. É americano. O DoorDash e o... De fazer compra lá, como chama? Instacart. Tem os quatro. Tem esses quatro. Bastante gente chega aí já acreditando em sobreviver fazendo isso. Como que tá a realidade em Edmonton? Olha, eu já percebi que no verão não é bom, não é bom, baixa muito, muito a quantidade de pedidos que é feita no verão. No inverno sobe bastante, porque, né, tá frio e as pessoas não querem sair de casa, né? Então até em relação à empresa, assim, o pessoal para de ficar saindo pra almoçar e tudo e fica pedindo, já entrega muito em empresa, assim, eu já percebi isso. Tem esse movimento das pessoas pedirem almoço pra empresa até. No inverno melhora bastante, no verão cai muito, cai muito, muito, muito. Não fica tão bom, assim, pra você se segurar como um full time no verão, isso, pelo menos pela nossa experiência lá em Edmonton. Como uma renda extra, vale a pena, assim, você trabalhar só com isso, realmente é complicado. A gente tá fazendo isso porque tá entre trabalhos, né? É a opção que a gente tem agora, a gente tem que pegar as contas. Mas não se sustentar com isso... E a pessoa chegar, ela consegue cadastrar e já ser chamada pra trabalhar no espaço? Não tá conseguindo. Pergunta retórica, hein, gente. Não tá conseguindo. Eu tenho conhecidos que tentaram agora recentemente, tudo com fila de espera e nenhum sinal de resposta de receber de Uber. É, não dá pra contar com isso. Seja do Skip, seja do DoorDash, seja do Uber, não tá conseguindo. Você chegou a ficar em alguma fila dessas? Fiquei do Skip, do Uber eu não podia por causa da carteira de motorista e do DoorDash eu fui aceito right away, só que eu fiz ano passado esse cadastro, né? Então acabou que eu consegui e hoje em dia quem tá tentando, o próprio DoorDash já não tá conseguindo mais. Como você falou, muita gente chega nessa esperança já. Então a galera já chega se cadastrando, já se cadastra, já se cadastra... Como que tá aqui em Cal, Grixande? Mesma coisa. Eu, graças a Deus, quando eu cheguei eu consegui, mas exemplo, hoje eu só faço o Instacart, não tô fazendo nenhum outro, mas eu ainda tenho cadastro, se eu quiser eu não perco, né? Mas tem... Porque não é só brasileiro, tem muito imigrante fazendo, você encontra muito imigrante, muito, muito, muito. E o pessoal acaba, pra conseguir mais dinheiro, o pessoal ele usa dois, três, os quatro aplicativos tudo ligado, ao mesmo tempo, cara, aí eu não consigo. O máximo eu consegui fazer dois, só que hoje eu só faço o Instacart. Mas, não sei se você vai continuar nesse assunto. Vodo de mercado de trabalho de Edmonton. Isso, é isso que eu ia falar, exato. Agora falando sobre, comparando um pouco, né? Edmonton, Calgary e mercado de trabalho, muito se fala que Calgary é um... Eles chamam de White Collar, né? Que são os empregos mais qualificados, enquanto em Edmonton eles chamam de Blue Collar, que é a galera mais de fabril, mais... De chão de fábrica. De chão de fábrica. Hoje em dia não é tanto assim, né? A gente tá realmente, como o Rodolfo falou, tem muito já emprego administrativo, mais qualificado e tal, mas a diferença é que lá a gente é a capital do Estado, da província, então tem muito trabalho no governo lá, né? Acredito eu que mais do que aqui, por, né, o capital, sei lá, então você consegue ter muita opção de trabalho público pro governo. Não, nem sempre, algumas precisam de francês, mas a grande maioria não, né? Então tem essa opção, mas comparando, assim, no grosso, seria essa, né? Em Calgary é o mais White Collar, mais qualificado, enquanto em Edmonton é mais chão de fábrica, mais operário, né? As empresas de tecnologia, as maiores, estão mais pra Calgary do que pra Uber. Mais pra Calgary, sim. Lá tem muita indústria do óleo lá. Exato. Mais do que aqui, né? Aqui também tem vários prédios, tem Sancor, tem Ático, várias coisas lá, deve ter mais ainda. Exato. Como a Bia falou, tem muita coisa de indústria lá em Edmonton. É fácil de perceber, você indo ali até pro oeste da cidade, da parte oeste da cidade, você vai ver que tem muita coisa mais voltada pra essa área de industrial fabril mesmo, assim. Alguma coisa pra complementar de trabalho ou partimos? Eu lembro de uma estatística que eu vi aqui, só por curiosidade, que Edmonton é uma das melhores cidades no Canadá na área de marketing. Então, eu nem tinha ido pra Edmonton pensando nisso, né? Eu trabalho como especialista de marketing nos últimos seis anos, mas fica aí... No Brasil? No Brasil, isso. Eu tinha empresa no Brasil e prestava consultoria de marketing. E aqui eu tenho essa oportunidade. E eu realmente percebo que tem muita vaga. Tem muita vaga especialmente pra digital marketing specialist. Então, que é a área que eu gosto, inclusive. Que é a que eu me formei. É. Bora lá. Vida de imigrante. Adaptação, língua, preconceito. Como que é isso aí? O que vocês acham? Olha, eu... Assim, eu nunca... A gente não passou por nenhuma situação assim. Às vezes aquela coisinha chata de você estar... Tipo, eu trabalhei já com atendimento ao público duas vezes e... Alguém querer falar em espanhol com você, isso acontece. Não, não. O cara quer chegar e falar em espanhol com você. Mas, assim, de ter algum preconceito, ou ter acontecido alguma coisa com amigos nossos, a gente não sabe, né? Eu não tô dizendo que não tem, né? Eu tô dizendo que, pela nossa vivência, acho um pouco mais difícil. Eu acho que, realmente, o pessoal já assimilou essa cultura da imigração aqui. A gente sabe que as empresas precisam dessas pessoas. Agora, eu sempre digo que tem o ciclo do imigrante, né? Você vai chegar, vai... Entre-level job, depois vai crescer um pouco na vida, vai procurar uma coisa melhor. Tem amigo meu que demorou três anos pra se relocar na área. Entre-college, entre trabalhar em outros lugares e tudo. Então, assim, a vida do imigrante, a adaptação, né? E outra coisa que eu acho importante, não é só a cultura do Canadá. Você tá convivendo com culturas do mundo inteiro aqui. Porque não são pessoas que... A imigração no Canadá ainda é muito recente, né? Então, assim, todas as culturas estão misturadas ainda. Não tá aquela coisa já que... Então, não toma esse genado como é no Brasil, né? Já é uma coisa um pouco mais unificada lá. Apesar do Brasil ser gigantesco e tem muitas diferenças culturais. Mas aqui você vai ver total diferença entre os asiáticos, entre o pessoal da África, entre o pessoal da América do Sul. Você vai ver muito notável ainda essas diferenças culturais. E, com certeza, é um desafio. Porque você tem que trabalhar com todas essas pessoas, né? E aí você tem que entender o jeito de cada um. Às vezes você acha que a pessoa tá sendo rude, mas é só o jeito que ela... Dela é ali, né? Então, assim, essa adaptação que você compreender que as pessoas vêm de backgrounds diferentes do seu, né? Não só os canadenses. É um desafio, com certeza. Mas, em geral, eu acho que, assim, como o Canadá como um todo, eu acho bem receptivo. Eles são muito receptivos a imigrantes. Porque, como o Rodolfo falou, eles já estão acostumados. Isso faz parte da vida deles. Desde sempre, tá rodeado de imigrantes. Então, a gente realmente nunca passou por nenhuma situação. Nossos amigos também nunca passaram por nenhuma situação dessa. Então, realmente, tranquilo, assim, em questão de ser receptivo com imigrantes. Eu escuto falar que xenofobia vai acontecer também mais afastado dos grandes centros também. Você vai, tipo, trabalhar numa plataforma de petróleo. Já gravei com o Will, Will Gomes. Ele falou, cara, lá pro norte de Alberta, onde tá aquela galera, assim, que, tipo, os caras não têm essa... Não é macio, assim, que nem aqui, né? Nos grandes centros com imigrantes, não. Lá é um negócio, pô, você não fala a minha língua e já trata mal. Ele falou que, assim, é um negócio de, tipo, quanto mais você vai se afastando, tomar cuidado que isso pode acontecer. Não tô afirmando nem dando certeza. Tô dizendo que... Tem mercado brasileiro, coisas pra brasileiro lá? Tem, tem. Em downtown tem mercado brasileiro. É o Brazilian Center. Tem o mercado latino também lá, que tem muitas opções de coisas brasileiras. Então, assim, não tem... Tem zero dificuldade de encontrar a gente, né? Do Nordeste, Cuscuz e Tapioca, tem que ter em casa sempre. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de encontrar esses tipos de produtos lá. É, isso é uma coisa muito específica, né? Mas, em geral, a gente tá bem abastecido. Tem bastante, tem bastante. E hoje você já consegue encontrar coisa até no Walmart, às vezes. Você entra no Walmart, você encontra guaraná. É, café. É tranquilo. A gente já falou um pouquinho dos colleges e tal, mas vamos estender um pouquinho mais em estudo. Tem bastante college, universidade. Vamos pontuar os nomes delas e... Tem, tem. Qualidade. A mais famosa lá é a irmã da SAIT aqui, lá é a NAIT, né? Ela é a mais conceituada de lá. Todo mundo conhece, se você falar... SAIT é Southern, Alberta Institute of Technology, e lá é a Northern. 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 Alberta. Ela é a mais conceituada lá. Quando você fala, todo mundo conhece, e a maioria dos canadenses estudam na NAIT. A Norquest, que foi onde eu estudei, a Norquest College, ela é um pouco mais pra imigrantes. Tipo a Bo Valley de Calgary. Só que a Norquest, ela tem um vínculo muito grande com a Índia. Então tem, acho que eu diria que 85, 90% dos alunos lá são indianos. É. É um vínculo muito, muito, muito grande. Então, esses são os dois maiores colleges que tem lá. Vão ter outros, o Sundance College, o Edmonton College lá. Mas são menores e menos prestigiados. E não dão PJWP. Ah, não são. Tá. PJWP são essas duas, né? A Norquest e a NAIT. E a Universidade. E aí a gente tem a Universidade de Alberta, e tem a McEwen, que é outra universidade também. Que é bem grande. Que também dá pra gente da UP. Tem muita gente que vai fazer pós-graduação lá. Então são essas duas, né? Essas universidades mesmo. E como a gente falou anteriormente, a Universidade de Alberta é... A UOVEI, né? A UOVEI é super referência aí no Canadá como um todo. Então muita gente vai pra lá pra fazer mestrado, doutorado. A gente vai lá com pesquisa. Tem muita gente que trabalha com pesquisa na UOVEI. Aliás, eu tenho entrevista com a Natália sobre pesquisa, doutorado, sanduíche, lá na Universidade de Alberta. Deixar aqui embaixo pra vocês assistirem. Bem legal também. A gente tem vários amigos que trabalham como pesquisadores na Universidade de Alberta. Bacana. Aqui em Calgary a gente tem a SAIT, que a gente falou, a Bow Valley, tem a Mount Royal, tem a St. Mary's, que é tipo uma PUC, né? Você já foi lá, achando? Já. Ali da PGWP, eu acho que é público ali. Não sei. Essa eu vou ficar, depois eu confirmo. Mas daí tem a Universidade de Calgary. O que mais, Bernardo? A Universidade. Só essa. O Bernardo faz a Universidade. A gente tem mais uma que eu esqueci, a Concórdia também é... Sim, sim. Também dá pra de WP lá, mas não é tão famoso como as outras. Legal. Clima. A gente tava falando aí que se parece, mas eu quero saber se tem Chinook lá. Não, não tem Chinook. Chinook. Mas eu posso falar o que eu acho do Chinook? Sim. Polêmicas. É, polêmicas. Eu não acho vontade nenhuma, na verdade. Mas tá, vamos começar do começo, então. Comparando, né? Em geral, a temperatura de Edmonton, normalmente, tá ali variando 2, 3, 4 graus a menos, ou a mais, né? Então, no inverno, a gente, às vezes, tá, sei lá, 4 graus a menos do que aqui. Então, não é lá tanta diferença. A gente fala assim, ah, não moraria em Edmonton. Não queria ir pra Edmonton. Cara, não tem diferença. É a mesma coisa. Estatisticamente, se eu não me engano, pelo que eu li uma vez, aqui neva um pouco mais do que lá, assim, pouca coisa. Aqui a gente tá coberto de neve. Aqui é 128 centímetros acumulado do ano. Deve ter novo. Acho que lá é tipo 120. 128 deve ter ido só hoje. Deve ter neve. Nossa, o carro tava soterrado. Eu lembro de ter lido essa estatística uma vez, mas aqui tem um pouquinho mais do que lá. Aqui tá soterrado de neve, e lá hoje eu perguntei pra todo mundo, e aí, tá nevando aí? Não, não tá. Então, enquanto é isso, né? Aí, Chinook. Não tem Chinook em Edmonton. Pra ser sincera, tem. Só que eu... Reflete lá. É. Eu já li que, tipo, acontece assim, três, quatro vezes ao ano. Eu já reparei, assim, uma vez de olhar pro céu e falei, pô, isso é um Chinook. Claramente. Eu te posto um vídeo. É. Claramente é um Chinook. Mas, na minha opinião do Chinook, eu não vejo com muita vantagem, porque a primeira variação de temperatura muito brusca, assim, pra quem tem enxaqueca, rinite, é péssimo. Aí derrete tudo, vira gelo, que eu acho o pior do inverno, é o gelo, nem a neve. Então, vai ver uma temperatura, aí derrete tudo, vira gelo. Tá, beleza. E aí? Qual a vontade disso? Eu não vejo vantagem nenhuma em ter temperatura maior e ter mais acidente, porque tem mais gelo. Mas o que o pessoal fala, assim, das temperaturas negativas é que acha que vai ser menos 40 todo dia, a linha de ponta. Não é a realidade. Geralmente são duas semaninhas ali que dá uma baixada bem gostosa. Inclusive, se você não tiver com o aquecimento ligado ainda, você vai se dar mal. A gente chegou numa situação dessa que o nosso apartamento tava recém, tinham acabado de ligar o aquecedor, mas numa semana dessa que tava quebrando recorde de temperatura negativa, e a gente dormiu de meia e luva, porque o apartamento não tava gelado. Até a temperatura subir pro aquecedor acompanhar, foi difícil. É. É. É ensolarado lá também, né? É bem ensolarado. Bastante. E, tipo, estatisticamente falando, é logo em seguida. Segundo lugar, né, do que Calgary, né? Calgary com maiores quantidades de dia, 333, sei lá. Em Edmonton, 320 e tantos. Então, em geral, é um lugar bem ensolarado, né? Frio, mas com muito sol e faz total diferença. Vocês vivem aqui e sabem como isso faz diferença na vida. Seco, né? Lá é seco também. É muito seco, assim como aqui. Mas, assim, em geral, muito parecido. Muito parecido. Deixa eu explicar pro pessoal o chinook, vento chinook, um fenômeno que acontece aqui por causa das Rock Mountains. A massa de ar quente, ela se acumula do lado de lá e depois, quando ela transborda, ela passa por cima de Calgary, região. Por que que passa em cima de Calgary? Por causa do Bow Valley, que é um vale gigante que tem dentro das Rock Mountains, que canaliza isso e passa em cima aqui da região. Não acontece em diversos lugares. É bem raro esse fenômeno. Eu acho que acontece na Europa, talvez na Noruega, alguma coisa parecida. E ele eleva muito a temperatura. O recorde é 41 graus em 24 horas. Então, tá a menos 20, vai pra 21 positivo. E chinook, na língua indígena, significa devorador de neve. Eu discordo de você. Então, faz uma diferença maravilhosa. Então, a gente tem na média 35 por ano aqui em Calgary. Dá 2 por mês. Então, o nosso frio não dura muito. Vira e mexe, acontece. E não acontece o gelo, que você falou. Não acontece o gelo, ele derrete, derrete, escoa, evapora e não... Vira a lama, mas não vira o gelo. O gelo vai acontecer num outro momento que tem a freezing rain, que daí é ruim, mas acontece pouquíssimo aqui em Calgary. Acontece, mas acontece pouquíssimo, porque não é um lugar úmido. Mas ele não vira gelo também. Seria horrível se virasse. E aí o pessoal joga cascalho, então não vai acontecer acidentes. Eu não vejo um aumento de acidentes por causa do chinook. Essa é a minha visão. E você, o que você acha? O acidente tem no começo quando vai começar a neve, porque acho que o pessoal... O cara esquece que viveu alguém inteiro aqui. Não, esquece de dirigir em neve. Primeira neve, aí é acidente. Ninguém anda, é um acidente. Você vê carro parado, aí depois acho que o pessoal dá um estralo, né? Aí, ah, legal, lembrei. Como que dirige em neve. Nasci no Canadá, caramba. Mas a moral da história entre o clima é traga seu casaquinho, porque aqui em Calgary, lá em Edmonton, o chicote estrala, né? É, mas assim, só em relação ao comparativo. Quando a gente foi em Vancouver, eu lembro que estava dando menos 10 graus. Não, nem isso, estava 0 graus. A gente estava... Ah, vou levar roupa... A roupa que eu usava em Edmonton, só que lá é úmido pra cacete. Então, tipo, a gente passou frio lá com as roupas que a gente usaria em Edmonton no 0 grau. Tipo, 0 grau é farão, Edmonton, cara. Tipo, é gostoso. 0 grau não é nem frio nem calor. Não. É 0. É, exato. A meia-ola está lá, a meia-olinha ali. É, está 0. Isso aí é legal. Eu fui comprar, comprei uma jaqueta nova essa semana, daí eu estava ali discutindo com a vendedora, falei, eu queria uma jaqueta mais quente que tivesse, porque eu estou indo muito, muito turdo. Agora no inverno, minha voz está sendo prejudicada, eu acho que por causa da neve, que eu como, né? Literalmente. Mas enfim, daí eu falei, você acha que aguenta essa temperatura? Ela falou, aqui em Alberta, sim, porque ela mesmo, ela nem falei nada. Ela falou, agora se fosse em Toronto, ela falou, ah, lá em Ontário, o frio de lá é muito mais frio do que aqui, por causa da umidade, do vento, então, uma molécula de água no vento transfere ali o frio. Daqui é bem mais seco, bem mais suave. Eu digo que o menos 10 daqui seria o 10 de Vancouver. Acho que... Acho que deve ser por aí mesmo. Eu falei menos e zero? Foi isso que eu falei? Você falou menos 10 com 10. Não, 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 desculpa. O menos 10 daqui seria o zero de Vancouver. Acho que sim. Acho que é bem isso. Acho que foi mais ou menos isso que a gente passou. Exatamente. A gente chegou lá, a gente viu a previsão e ia estar zero graus, então a gente levou o casaquinho que a gente usou no zero graus aqui. É um moletom. Pô, passou frio, frio do caramba lá. Foi complicado. Pra quem fala que a Alberta, nunca viria pra Alberta por causa do frio, não é esse frio todo, assim, que o pessoal falando. Vai ter essas duas semaninhas mais pesadas, mas... Lá em Edmonton é tudo preparado? Tudo aqui? Tudo, tudo. Carro, casa, como é que é isso? Demais, demais. Até que é chato, né? Porque você entra... Tira a camada, tira tudo, tira tudo, então... Por isso que é um bom casaco pra não ficar descascando de cebola. Tira só uma, né? No começo a gente era cebola, que a gente não tinha comprado as coisas direito, né? Agora já tem. Mas é tudo, você não passa frio, você sai de casa quentinho, entra no carro, liga o carro à distância, entrou no carro, que tá já quentinho. Vai patinar em uma área pública, tem um banheiro aquecido, lugar pra você trocar de roupa tudo aquecido, fire pit, tudo. Exato. Dentro das casas, as casas tem estrutura? Claro, todas. Bastante, 100%. Até pra ficar suado em casa. É. É o que eu falo, assim, como o lugar já é muito frio, a estrutura que eles fazem pra proteger do frio é a máxima, a melhor que dá, com lã de vidro, lã de rocha, tal, aqueles materiais, os melhores, maior tecnologia de inverno. Exato. É usado aqui, agora um lugar que não faz tanto frio, por exemplo, como o British Columbia, eles não vão investir tanto nesse material natural, porque não faz tão frio. Só que daí, quando vem o frio, o frio penetra muito mais na casa, tal, as casas ficam mais frias, os sistemas de aquecimento não são tão eficientes, não se investe tanto natural, igual no Brasil, não vai fazer uma casa preparada pro frio. Óbvio. Mas chega no inverno, pelo amor de Deus, o mesmo frio que tá fora da casa, tá dentro de casa. Exato. Tá dentro de casa, né? Daí você vai sentar na privada de manhã. Gelado. Daí você vai escovar os dentes, dói o dente, cara. Nem desce nada, congelou tudo. Cusa sentada, igual no Brasil, né? A pessoa faz sentada com o pé. Vocês falaram um pouquinho, mas outro tópico aqui pra discutir um pouquinho mais, lazer, parques, vida noturna, o que vocês acham? Vida noturna tem dois grandes lugares lá em Edmonton, né? Aliás, três, né? Vamos dizer assim, porque tem o West Edmonton Mall, tem a Suburban Street lá. Que não é o principal lugar. Que não é o principal lugar. Old Strathcona vai ter, que a gente tava falando aqui, que era uma cidade separada de Edmonton e tal. Tem a White Avenue, que é nossa lá, eu acho que é o lugar que bomba lá. É equivalente a 17 de vocês. É a 17 nossa. É, que é o lugar mais chiquezinho até assim, mas tem mais as coisas um pouco mais fancy e tudo. E Downtown, Downtown tem uma vida noturna muito, muito grande. Agora, como eu falei, tudo fecha as duas lá. Mas eu gosto porque começa cedo também. Então as coisas, pra quem gosta de embarcar, happy hour vai começar cedo, volta de cinco, seis. Aí duas da manhã vai estar acabando ali, né? não é mais. Pra quem já não tem mais... Quem não é mais tão jovem... Já está escuro já também, né? Já está escuro. Então parece que já está nove horas da noite. Hoje o pôr do sol é 4h35, gente. Só pra vocês terem ideia. Cada dia, cada três dias diminui um minuto de luz solar até o solstício de inverno, que vai ser dia 21. Mas o dia 19 vai ser mais curto que o 21 nesse ano. Interessante. Olha só. Legal, cara. Mas o Rodolfo estava falando, né? De downtown, realmente. Quando a gente chegou... Acho que mudou bastante, assim. Quando a gente chegou eu não via tanto muito movimento em downtown à noite, não. Mas ultimamente a gente dirige a noite ali, passa a noite, está cheio de gente, cheio de jovens saindo de barzinho, de festinha que está rolando por ali. Mesmo no frio? Mesmo no frio. E a galera aqui, os jovens, então, saem no menos 40 de alcinha porque eles preferem bonitinho. As meninas de vestido curto os caras de moletom ali se pá. Menos 15 o cara de moletom. Tênis em Air Force que o Bernard... É. Tênis, nem de bota, tênis. O Bernard não usa bota, gente. É, não. Jovens, eles recusam a usar bota. Jovens têm a pele de aço. É. Acho que para finalizar aqui, lá é o lugar com maior quantidade de eventos culturais. Como que é isso? É. É conhecido como Festival City, né? E aí... Até bom falar isso porque às vezes as pessoas pensam que é festival. Ah, eu achava que ia chegar e ia ter tipo Lollapalooza. Não, não é esse tipo de festival, gente. Não tem Rock in Rio? É, não tem. Não tem Rock in Rio em Edmonton, infelizmente. Não tem Rock in Canadá também, não. Vou trazer, vou trazer. É, mas é festival, festival cultural, assim, você vai ter, sei lá, você vai, do nada, você vai virar rua e tem um festival ucraniano, um festival, sei lá, de alguma cultura dos países da África. Então, tem muito festival, é a cidade que tem mais festival no Canadá e o ano inteiro em todas as estações. Então, é um negócio bacana para você fazer coisas de graça, sair um pouco de casa e conhecer coisas diferentes, comida diferente, cultura diferente. Exatamente. Então, isso é bem interessante e também, né, quando vem os shows, como a gente falou já, eles normalmente acabam indo para lá, então, tem eventos grandes que acontecem lá e não aqui, ou às vezes o contrário também. Mas, tem muita coisa, muita coisas diferente para você fazer durante o ano inteiro, né. Realmente, isso é inevitável que você consiga. Aqui no Canadá, tem a cultura muito forte do local, by local, use local. Então, os festivais, eles são muito focados nessa coisa, então, de privilegiar o local, né. Então, privilegiar, vamos dizer, tem um festival de cervejas que tem lá, privilegiar as cervejarias que estão lá, de comédia, privilegiar os comediantes, as bandas locais. Então, tem muito festival desse para ajudar a divulgar os negócios locais, seja de entretenimento, seja de coisas mais de restaurante, alimentação e tudo. Então, aqui essa cultura do local é muito, muito, muito forte. Tem algum comentário para fazer da cultura, Kink? Você foi lá no Estúdio Bell esses dias? Me recusa a falar. O Museu de Música, nossa, que passeio maravilhoso. O dinheiro mais mal pago que eu fiz aqui no Canadá foi lá. É que não é tua praia, se você fosse músico, você ia gostar. Não tinha nada, ué. Não tinha nem um negócio de bateria para tocar, uma bateria que eu queria tocar. Não tinha. Tinha o vestido da Celine Dion lá, pô. Maravilhoso. O trailer do Mick Jagger lá, do Rolling Stones. Lá tem zoológico, tem museu. Lá tem zoológico, é o menor do que o daqui, o daqui realmente é bem maior, mas lá tem zoológico e tem alguns museus também. Acho que, de novo, por ser a capital, tem a maioria dos museus que estão lá, inclusive. Tem a Galeria de Arte de Alberta, a gente está lá. O Royal Alberta Museum. está lá, né? Então, você consegue encontrar alguns museus grandes, assim, não dá para comparar com os museus de Nova York, por exemplo, mas são museus legais. Pagos? Pagos. Em geral, pagos, mas sempre tem, tipo, um dia do mês que é de graça. A terceira, quinta-feira do mês é de graça. Então, se você ficar de olho, você consegue fazer isso. É. E aí, tipo, PR, né, que tem o aplicativo lá do Canul, você consegue entrar de graça na maioria desses museus. E o zoológico que é um pouquinho menor, mas tem. A dica do aplicativo do Canul é que você ativa ele quando você é PR, e aí você tem um ano para utilizar, entrar nos negócios aí tudo, e aí quando você vira cidadão, você pode pegar de novo. Ah, é? Não sabia. Então, dá para você meio que usar duas vezes. Foi o que eu entendi. Comentem aí se é isso mesmo, pessoal. Gente, legal demais. Quem ganhou, Xande? Empate técnico. Quem ganhou foi a audiência que ganhou. Alberta ganhou. Alberta ganhou. Alberta ganhou. Venha para a Alberta. Alberta is calling. Para com isso, que já não está cabendo o jeito. Ótimo, bom demais escutar um pouquinho mais de Edmonton, saber aí da vida de vocês. Uma jornada de luta, bastante determinação, planejamento. Não foi do dia para a noite, né, que aconteceu? Foram seis anos aí, estudando inglês. Vocês veem que o inglês faz a diferença e emigraram muito rápido. Parabéns. Pegou o trampo que apareceu e agora que você está em transição está fazendo o que tem que ser feito. Está trabalhando, não está escolhendo, né? Eu acho que é isso que traz o sucesso para o brasileiro aqui no Canadá, para o imigrante em geral, né? Tem alguma consideração final, Xande? Cara, acho que só agradecer mesmo. Acho que é muito bom ter esse conhecimento, esse papo, porque muitas vezes a gente só fica falando de Calgary porque a gente é de Kik. Sim, lógico. Mas ouvir um pouco também de pessoas que moram lá, as coisas boas, as coisas ruins, é bem interessante. Até para as pessoas que estão assistindo ter essas informações e com essas informações no que for melhor para ela, não com base no que a gente fala, ela poder tomar a sua melhor decisão. E vindo de pessoas que moram lá, né? Sim. A gente escuta muita gente falando de Edmonton sem conhecer. Cara, uma pessoa que não mora num lugar, falando do lugar, para mim me incompleta. Machuca, machuca. Por isso que o nosso Instagram veio daí, a gente tem que mostrar isso aqui e não o que as pessoas estão falando de Edmonton por fora. Vamos mostrar. Quantas pessoas mandam mensagem para a gente dizendo que não tinha ideia que Edmonton era assim porque tinha ouvido falar só do frio, falar mal. Então, assim, a gente tenta mostrar a realidade do lugar. Também a gente não vai ficar sugarcoating passando pano para Edmonton, nada. A gente mostra a nossa realidade que a gente ama morar na cidade, foi a cidade que nos acolheu e somos super gratos disso ter acontecido. Top demais, top demais. Pessoal, não esqueçam de deixar um like, deixar um comentário agradecendo eles aqui, fala se vocês gostaram, qual cidade. Digam aí se Edmonton é uma opção para o Plano Canadá de vocês. Se inscreva no canal, se você fizer tudo isso vai dar sorte, não é, Xande? Dá sorte. O PR vem mais rápido. O PR vem mais rápido. O visto ser mais rápido. Comenta aí qual é o aspecto que te chamou a atenção, se alguma coisa você não sabia. Essa sua mensagem é super importante para a gente, falando sério. Isso é muito importante para o algoritmo entender que tem uma relevância em nosso conteúdo, entregar para mais pessoas. Então você está nos ajudando. É a tua vez de retribuir com uma mensagem falando o que você gostou do vídeo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Encontrem eles nas redes sociais Start Canada. Start Canada, exatamente. Instagram em breve, no YouTube, temos planos para isso aí. TikTok. TikTok, é. Então a gente vai expandir isso aí nos próximos... A gente está só no Instagram por enquanto, mas... É, mas aí está... Estou num planejamento profundo para entrar no YouTube. Vai dar certo. Legal, show de bola. Start Canada, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Se vocês quiserem despedir aí, a gente faz um brinde e vocês podem despedir aí. Vamos fazer o brinde. Obrigado mais uma vez ao Joel e ao Xande por ter recebido a gente aqui. Super... O Joel é um dos responsáveis para a gente estar aqui em Alberta. A gente comentou isso no começo. Então, obrigado por divulgar essa informação. O Joel faz muito conteúdo, gente. É difícil fazer conteúdo. A gente trabalha com conteúdo e sabe como a gente tem que se desdobrar em tantas coisas para fazer, né? Entre trabalho, você que tem filho, college, mesmo assim, estar ali pontualmente ajudando as pessoas, né? E é super gratificante, com certeza. E é gratificante estar aqui com vocês, né? Com prazer. Ah, sabe o que eu lembrei que a gente não comentou aqui? Eu que apresentei as montanhas para vocês. A gente tinha ido uma vez, mas rapidinho, assim. Rapidinho. Então, bate-volta. Então, foi você que fez. As informações, a primeira vez que a gente soube mais sobre as pessoas. Foi um dia que eu montei um grupo, levei meus pais, levei a Maria Luísa. E a gente. Exatamente. Foi muito gostoso esse dia. Foi muito bom. A gente foi em British Columbia, né? Foi no Emerald e tal. Tava bonitão. Pô, show de bola, gente. Um brinde aí. Sucesso, sucesso. Deus abençoe o plano de todos vocês. Muito obrigada. Que vocês conquistem aí tudo o que vocês estão buscando. Gente, um abraço. Valeu. Tchau.